Começando agora, estamos aqui agora gravando esse vídeo pro YouTube, tá? Então, estou com o Lu Couto da City Class, onde nós vamos falar sobre todos os detalhes dos eventos que vão levar a gente para o Pro Tour. Então, Lu, qual que é a primeira coisa que o, sei lá, o jogador, a jogadora, tá chegando agora, de repente, tem que saber, tem que entender esse panorama aí dos eventos? Bom, então tudo bem, eu comecei a jogar Magic na lojinha e gostei muito, e aí eu descobri que tem alguns torneios na lojinha, eu me inscrevo e depois eu posso ganhar créditos e tudo mais. Só que aquilo lá não era o suficiente, assim, você queria mais, mais, você quer reconhecimento, você quer ser o campeão, então você vai ter a chance de se provar o campeão aí da sua loja numa primeira etapa chamada City Class Games Qualifier. Nesse City Class Games Qualifier você vai competir e vai ganhar uma carta promocional muito legal, que é o Lava Spy, que todos vão ganhar de participação. Quem vai ficar no top 8 vai ganhar o Nictus com uma arte nova, exclusiva para esse torneio. E quem for o grande campeão vai ganhar essa Nictus, essa mesma Nictus Foil, tá? E o campeão, além de sair com essas três cartas, ainda vai ganhar a vaga para jogar o City Class Games Showdown, tá bom? Que vai ser um torneio feito aqui na City Class, tá? Não aqui, mas em um outro lugar maior que vai ser organizado pela City Class. Você vai jogar com todos os outros que ganharam nas suas respectivas lojas locais e vai concorrer a uma vaga para o Pro Tour, tá bom? Esse ciclo, o primeiro ciclo, tá bom? Que vai do dia 2 de julho ao dia 24 de setembro. Esse primeiro ciclo. O Showdown, que é lá na frente, ele vai ser no formato Pioneer, tá? E ainda no primeiro ciclo, top 8 do Showdown. Top 8 do Showdown. Vou repetir. O top 8 do Showdown vai jogar o Pro Tour. O campeão, ele vai ganhar a vaga dele direta para o World Championship, mas ele também pode jogar o Pro Tour. Ele quer acumular experiência, ele quer conhecer um outro país. Quer ganhar um dinheiro, né? Ele já conhece, quer visitar, quer tentar farmar... Dólares. Exatamente, tá? Então, ele pode jogar o Pro Tour e ele ainda tem a vaga já para o World, tá? Eu fiz um gráfico, né, no site. Eu coloquei lá no site. Eu vou botar agora aqui para o pessoal. Olha que maravilha, rapaziada. Já estava pronta aqui. Lu, olha que coisa maravilhosa que a Lu fez, hein? Ai, meu Deus, pera. Fez tudo errado aqui, pera aí. Aqui, ó. Lu, então está aqui na tela, pessoal, ver o caminho para o próximo nível, que é basicamente isso que você acabou de falar, né? Exatamente. Gente, é aquele momento assim, nossa, meu, eu estou aqui ganhando na minha lojinha, eu estou me sentindo o máximo, mas eu quero novos desafios, eu quero enfrentar jogadores fortes, eu quero isso. E é isso aí, gente. Você tem que entrar nessa empreitada, tá bom? E é legal, né, Lu? Porque isso daqui, eu acho que é um panorama que ele traz para o jogador antigo, jogador, jogadora antigo, né? Que joga ali o Magic há vários anos, às vezes mais de cinco, mais de dez anos. Ele tem meio que uma estrutura bem parecida com o que a gente tinha antigamente. Espera aí, deixa eu interromper só um pouquinho, desculpa. Pedro Mansur falou que está no escrito Top 4. É porque é Top 4. Ah, não, aqui, ó. É esse o primeiro ciclo, ó, vê, tem um asterisco. Para o primeiro ciclo, do quinto ao oitavo também receberam convite, tá bom? É porque basicamente, né, Lu, esse é como se fosse uma... Tá zerado, né? É um Pro Tour zerado, né? Exatamente. É porque, só para a galera entender, os antigos Pro Tours, né, que a Wizards tinha antigamente, eram menos vagas que você conseguia por esses eventos, mas ele já tinha todas as pessoas classificadas através de outros Pro Tours, vindo de outros lugares, não é isso, Lu? Correto, correto. Por isso que o primeiro ciclo é o melhor ciclo para você pegar no tranco, sabe? Exatamente. Vai, vai, vai. Exato. Então, aqui, é isso, pessoal. É um... Ele é um esquema bem parecido com o que a galera tinha antigamente, eu acho que com algumas coisas um pouco mais... Alguns caminhos mais encurtados, talvez. E para quem está chegando agora, não é algo difícil de se entender, né? Então, novamente, só para fixar para a galera. Ó, o City Class Qualifier, eles vão ser vários eventos que vão rolar em várias lojas, é isso, né? Correto. Todas as lojas do Brasil estão fazendo contato agora com a City Class Games para agendar os seus eventos. É isso. E só para a gente também já começar a pincelar esse assunto. Tem que ser aquela loja que a gente chama de WPN, que faz parte daquele... do cadastro da Wizards, né? São lojas oficiais da Wizards, né? Então, para você ser uma loja WPN, né? Eu acho importante, nesse primeiro momento, a gente divulgar bastante sobre as informações para o lojista, tá? Porque agora é a responsabilidade deles fazerem o cadastro conosco e agendarem os eventos para daí divulgar para a comunidade e chegar ao jogador, tá? Não adianta você entrar em contato porque você tem um barzinho, uma cafeteria, alguma coisa assim. Ah, eu tenho um CNPJ, então eu vou colocar... vou me inscrever, né? Não adianta. Você tem que ter um WPN, tá? Não precisa ser WPN Premium. É só ser um WPN. Ah, mas e se eu entrar hoje com o processo, abertura de WPN? Você vai ter que entrar, ver se é possível, porque os torneios, os primeiros torneios vão começar em 2 de julho e aí você tem que ver se há tempo hábil. Se não tiver tempo hábil para esse primeiro ciclo, tente entrar para o segundo ciclo, para o terceiro ciclo e assim por diante. Boa. A gente vai entrar mais em detalhes sobre essa questão de ciclo também, que tinha uma galera perguntando sobre isso. Mas só para responder o Floresta aí, salve Floresta, camarada lá do Rio de Janeiro. Pelo que a Lu falou, então, não necessariamente precisa ser uma loja Advanced Premium Plus, qualquer loja WPN, né? A pergunta dele foi Advanced, Advanced Plus ou Core. Essa classificação de lojas não existe mais, tá? Onde você não é loja WPN ou é loja WPN, tá? Então tem essa classificação, que seria 0, 1 e 2, né? O 0 é você não é do programa, ou você é WPN ou você é WPN Premium, né? Perfeito. Só para essas daí agora. Perfeito. Então, ó, galera, retomando. Vamos ter vários qualifiers. Ah, outra pergunta. Olha, se eu estiver me adiantando, me desculpa, mas é que está surgindo aqui. Mas daqui a pouco a gente vai ter um FAQ, galera. Daqui a pouco ter as perguntas mais frequentes. Mas só para também dar uma pincelada. Se a loja quiser, a loja WPN, quiser fazer mais de um qualifier, pode? Essas perguntas eu já tinha te mandado. Você está furando a fila, não está não? Ou está nela? Então vamos mais adiante. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu respondo. Pera. Daqui a pouco eu respondo. Vamos terminar esse quadro aqui, então. Ó, City Class Qualifier, então, é o primeiro ponto onde você, jogador ou jogadora, qualquer jogador, qualquer jogadora, pode ir numa loja que estiver fazendo City Class Qualifier e jogar. Se você se classificar nesse qualifier, como o nome já diz, você vai jogar o Showdown. O qualifier é só o campeão que joga o showdown? É só o campeão mesmo. Inclusive, esses eventos, o City Class Games Qualifier, a loja vai ter a permissão para fazer pelo Event Link e vai ser um evento especial, tá? Porque a Wizards vai rastrear esses eventos e vai saber quem foi o jogador que foi campeão. Esse jogador campeão, ele não vai poder mais jogar nenhum outro City Class Games Qualifiers em nenhuma loja, tá? Então é campeão, ok? A vaga, ela não cai, vamos dizer assim. Sim, entendi, perfeito. Então não adianta, né? Na verdade, assim, nem que não adianta. É não pode mesmo jogar, né? Oi? Não pode mesmo jogar, né? Nem se quiser fazer aquela... O Event Link, ele nem vai permitir que essa pessoa entre com essa Wizards Account. Perfeito. Ah, mas eu vou fazer uma outra Wizards Account, porque eu sou malandro e vou jogar outro. Isso daí tá errado, porque você vai tirar a vaga dessa loja. Não tem o jogador que ficou em segundo lugar, ele não vai ter permissão pra jogar. Então assim, por favor, jogue e ganhe. É, vamos ser pessoas sensatas, se atentar as regras do torneio. Não só do torneio geral, né? Da organização geral, mas das próprias lojas também, né, galera? Então vamos se atentar a isso, porque tem muita gente que... Assim, às vezes dá mole mesmo, né? E sem querer acaba fazendo besteira e perde uma oportunidade boa. E tem que, obviamente, não vir com aquelas... Com as ideias, né? Um pouco maliciosas ou mau caráter. Enfim, resumindo aqui, galera. Campeão do City Class Qualifier da sua loja. Vai ganhar vaga para o City Class Showdown, tá? O City Class Showdown, o top 4 vai pro Pro Tour. Porém, no primeiro ciclo, que é esse, né? Do ciclo de 2022 e 2023, o quinto ao oitavo também vão receber convites. Então, como a Lu falou, talvez esse primeiro ciclo aí seja o mais interessante pra galera realmente voltar a hypar, porque o top 8 todo vai pro Pro Tour, né? E só pra galera entender o que é o Pro Tour, quem tá chegando agora não sabe, apesar de muita gente aí da antiga já saber bem. Basicamente, né, Lu? O Pro Tour, a gente pode dizer que ele é o torneio, assim... Acho que o maior torneio de alto nível, assim, frequente, né? Oficial da Wizards, né? Porque a gente tem o World Championship, que é um torneio, né? Incrível. Você ser campeão mundial, obviamente, é incrível. Mas é um torneio que acontece uma vez só por ano, né? E são poucas pessoas que jogam. O Pro Tour já tem várias formas, né? Você tem como se qualificar pra ele frequentemente. E é um grande torneio com uma grande premiação, né? Sim. É assim, quem é das antigas vai lembrar sobre o caminho e era sensacional torcer pelos meus colegas que estavam lá no Pro Tour. É realmente, assim... Pro Tour por quê? Porque é profissional. Porque agora você atingiu um outro nível de jogo. Então, é exatamente isso que você quer quando você tá se sentindo, vamos dizer assim, restrito. Então, você quer expandir seus horizontes dentro do jogo. O Pro Tour é o caminho pra você conhecer o mundo, pra você conhecer outros jogadores e se profissionalizar no jogo. É isso. E aí, né? O campeão do showdown vai direto pro mundial e os melhores jogadores do Pro Tour também vão pro mundial. Agora, eu queria entender um pouco, Olu, sobre... Eu vou voltar aqui pra você, tá? Pra gente conversar um pouco sobre a questão dos ciclos. Tem como você explicar como que vão funcionar esses ciclos? De quanto e quanto tempo são os Pro Tours? De quanto e quanto tempo são os showdowns? Pelo menos nesse princípio. Então, o Pro Tour, ele tá relacionado às coleções, né? Então, você tem quatro Pro Tours por ano, tá? E pra um, é campeonato mundial, pra um Worlds, entendeu? Então, pra cada Pro Tour, pra você ir pegando os melhores jogadores de cada Pro Tour pra jogar o World Championship, isso tá relacionado às coleções. Tipo, agora há pouco teve o Mythic Championship de Kamigawa. Não, foi Mythic Championship, não? Foi o campeonato de Kamigawa, né? Foi no Arena, né? Foi todo no Arena, né? É, então, mas isso é o... Isso segue o mesmo tempo, né? Entendi. Nós temos quatro coleções standard por ano, então a gente tem Pro Tour se referente a cada uma dessas, tá? Então, os City Class Games Showdown, vão haver três aí nesse primeiro período, porque, vamos dizer assim, que já comeu uma temporada. E aí, essa temporada primeira, por isso que vão sair oito jogadores, entendeu? Esse é o primeiro ciclo, tá? Se vocês notarem, vocês vão ver que acaba no dia 24 de setembro, que é concomitante com a coleção que vai ser lançada nessa época. Tá. Então, assim, só pra entender, o ciclo, ele compõe de Qualifier, Showdown e Pro Tour, né? Vários Qualifiers, um Showdown e um Pro Tour. Isso, isso mesmo, isso mesmo. É tudo, tudo, todos os torneios, né, no Magic, né, no sistema, eles estão vinculados a tempos, né, a tempos de edição nova. Então, tem um pré-lançamento, depois de um mês, você tem o Game Day, depois de... Antes do lançamento da próxima edição, você vai ter um Store Championship, né? E aí, isso daqui, a gente tá falando de nível loja, tá? Então, é regional. Regionalmente, você também vai ter na sua loja o City Class Games Qualifiers, pra te aplicar pro Showdown e, posteriormente, Pro Tour, tá? Então, assim, nesse primeiro nível regional, você vai poder jogar vários Qualifiers pra tentar a sua vaga pro Showdown. Perfeito, perfeito. Ó, vamos fazer o seguinte, então, Lu. Vamos pras perguntas frequentes agora. Pessoal do chat, seguinte. Vamos pras perguntas frequentes agora, que é a galera mais tá enviando aí pra City Class, pra gente responder. E assim que acabar as perguntas frequentes, a gente vai pra pergunta do chat, tá? O Corvac tá me ajudando aí. Então, marquem o Corvac no chat, mandem a pergunta pra ele. Se a sua pergunta não for respondida nesse Perguntas Frequentes que a gente vai fazer agora, a gente vai responder a sua pergunta aqui ao vivo, beleza? Então, vamos lá, hein? Ó, coisa básica, tá, rapaziada? Porque, às vezes, você acha, não, pô, né, né, ô Lu? Não, eu tô nesse ramo aí há 38 anos, já sei de tudo, mas tem muita gente que, às vezes, chegou agora e quer saber, cara, as coisas mais básicas que, às vezes, pra gente, parece ser muito óbvio, mas não é. Então, vamos começar. Primeiro, quem pode jogar o CCG Qualifiers? Bom, todo mundo que tiver uma Wizards Account. Tá. Mas, Lu, o que é Wizards Account? É o e-mail que você usa pra entrar no Arena, tá? Ou o e-mail que você usa pra acessar as suas coisas na Wizards, tá bom? É isso. Ou seja, pra galera velha, ô, veiaco, você é boomer, igual a mim, acabou o DCI, tá, rapaziada? Acabou, não me vem na lojinha querendo dar carteirada de DCI pra cima dos outros, que, ó, não serve pra mais nada. Só pra você guardar no seu, no seu, na sua coleção aí, bonitinho, bota na pasta, não serve pra mais nada. DCI, acabou, agora é Wizards Account. Então, a partir do momento que você tem uma conta no Arena, você, basicamente, já tem uma Wizards Account, né? É importante falar pros lojistas também, que em várias etapas lá do cadastro com a City Class Games, tem lá pedindo o Wizards Account. Gente, é o e-mail que vocês usam pra acessar o Event Link, tá bom? Que é o mesmo que você deve usar pro Arena também, tá? Isso é integrado, é um e-mail, basicamente é um e-mail. Se você ainda não tem, entre no site da Wizards e faça. Super tranquilo, super fácil. É isso. Vamos pra mais uma pergunta aqui, ó. E esse aqui a gente abordou, já falou, mas é sempre bom reforçar. Campeão de um CCG Qualifier, pode jogar outro Qualifier, mesmo que seja em outra loja? Não pode, não pode mesmo, tá? E veja bem, ai, Lu, é só criar outra conta da Wizards e tals. É, só que o que acontece? Os lojistas, eles vão ter que enviar alguns documentos pra gente, tá? Referente ao campeão e tudo mais, porque é essa pessoa e só essa pessoa que vai poder jogar o CCG Showdown, tá? E se a gente descobrir que essa pessoa agiu de má fé, ela pode não participar do evento, tá? Além de ter prejudicado duas lojas, ainda vai se prejudicar, tá bom? E prejudicar muitos outros jogadores, né? Ou seja, completamente fora da ética, né, jogadores. E eu organizo um evento aqui, né, todo final de semana, que dá 480 jogadores de médica aqui no meu bairro. É um evento, a gente fecha a rua, faz churrasco, tem balão, tem gente empinando moto. É muito maneiro, assim, é muito bom, muito bom. Só que eu não sou uma WPN, eu posso fazer um CCG Qualifier? Infelizmente, você não vai poder fazer. É uma boa oportunidade, inclusive, de você entrar em contato com a Wizards e se tornar um WPN. Pra quem sabe, numa próxima season, você conseguir participar. É, gente, é brincadeira, tá? Não solta em balão, pelo amor de Deus. Vamos lá. Bom, os jogadores, nesse momento, eles têm que ser pacientes. Eu sei que a ansiedade tá pegando, mas tem que ser paciente. Porque as lojas ainda estão comprando os kits com a gente e se inscrevendo, tá? A agenda dessas lojas que tem aí na sua região ainda não ficou pronta. Eles ainda não decidiram quantos eventos vão fazer, em quais formatos vão fazer. É um processo, tá? Mas fique tranquilo. Você tem três meses aí pra treinar, tá? Porque eles começam dia 2 de julho e vão acabar dia 24 de setembro. Você vai ter muitas oportunidades pra participar desse primeiro ciclo do City Class Games Qualifiers. Sim. E é importante também, agora abrindo parênteses nas perguntas frequentes. É importante que as lojas também tentem se organizar o quanto antes, até por questões também de datas, né? Às vezes, talvez, locais, assim, no país tenham... É porque tem alguns locais no país que tem poucas lojas, mas tem outros que tem muitas lojas. Então, talvez você ter essa organização também de entrar em contato com vocês logo pra essa agenda ficar legal, né? É importante isso. Isso mesmo, você que é jogador, tá ansiosão, já pergunta aí na sua loja com o seu lojista preferido, se ele já entrou em contato, se ele sabe o que tá acontecendo. Porque às vezes o cara tá fazendo aí o trabalho dele e não viu o anúncio, não viu ainda o nosso site, eu enviei e-mail e fiz algumas publicações, mas às vezes não alcança todo mundo. Então, pergunta. Ou se ele falou assim, ah, não sei se eu vou fazer, não sei... Anima ele, anima ele, eu sei que você consegue aí convencer ele e fala com mais os seus amigos e fala, meu, vamos fazer, vai dar certo, vai ser legal, tá bom? É isso. Agora, uma pergunta que, cara, com certeza os jogadores se fazem o tempo todo, né? Quais são os formatos, né? Hoje em dia tem tudo, né? Tem T2, tem Pioneer, tem Modern, tem tudo. E aí, tem o limitado, mas aí, a loja que escolhe, vocês que decidem, a Wizards que impõe isso, como é que é isso? Ai, desculpa, eu me perdi no chat. De novo. Por isso que eu não estou olhando o chat nesse momento. Fala, o que que é mesmo? É, os formatos, não olha pro chat agora. Formatos, formatos, tá, calma, calma. Nessa primeira season, a gente tem quatro formatos possíveis, tá? O Standard, o Pioneer, o Modern e o Celado, tá bom? Não tem draft, porque o draft implicaria em fazer um corte e alguma coisa assim. A gente achou que o Celado seria o melhorzinho. Tá, questão de tempo mesmo, sabe, pro lojista, durante o dia, o torneio. Porque, como ele é real competitivo, esses formatos são os mais indicados no momento. Sim, então assim, é a sugestão pro lojista, o lojista que organiza o que for melhor pra comunidade dele, no caso. Exatamente, exatamente. Mas só lembrando, independente disso, a final do showdown vai ser o primeiro, vai ser Pioneer. Então assim, pô, Lu, me classifiquei jogando Standard, vou ter que arrumar um deck Pioneer? Vai, né? Vai, vai ter que arrumar. Até porque é uma dica, galera, assim, pra, até pra, acho que a galera mais antiga já deve estar super acostumada com isso, não tem nenhum problema com relação a isso. Eu espero, né, a galera antiga. Mas a galera nova pode, possivelmente pode estranhar. Às vezes, por exemplo, ah, eu jogo só Arena, eu só jogo Standard, eu só jogo Histórico, só jogo esse outro que o Alquimia aí e tal. Então, eu tenho que jogar outros formatos? Gente, a partir do momento que você entra num ambiente, numa esfera competitiva barra profissional, que é isso, esses eventos, apesar de eles começarem ali bem na base, que são as lojas e os jogadores, às vezes muitos jogadores casuais jogando esses eventos, mas eles vão dar vaga pra um evento grande, um evento profissional, que dá vaga pro Mundial. Então, assim, o jogador que quer se colocar nesse ambiente, espera-se que entenda que você vai ter que jogar vários formatos diferentes, né? Não é à toa que, por exemplo, no Pro Tour, a gente sempre tem a porção Draft, né? E a porção do formato, enfim, que é o formato do Pro Tour. Normalmente é Standard, então você tem ali três rodadas de Draft e o resto de Standard. Então você tem que se acostumar a jogar mais de um formato, galera, os principais formatos competitivos, né? Vamos lá. Draft é arroz com feijão, gente, é um dos formatos predilégios, tem que jogar. Joguem Draft, escrevam cartinhas pra Wizards fazer Draft fantasma de graça na Arena, tá? Sempre, sempre, pra gente, enfim. Bom, olha só, o recomendado para os lojistas é que a promo seja entregue para os jogadores inscritos e presentes na primeira rodada, tá bom? Isso é a nossa sugestão a todos os lojistas que vão fazer esses eventos. E vamos dizer assim, ah, mas é que é o filho do dono e hoje ele quebrou o dedinho e não vai. Enfim, eu não tenho como fazer o controle disso, mas o indicado é que o lojista entregue isso, as promos, apenas para os jogadores presentes na primeira rodada. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá, galera? Que eu vi que tinha gente comentando bastante no chat sobre essa questão das promos e tal. Vamos falar, vou mostrar as promos pra você. A Lu já falou quais são, mas eu vou mostrar aqui no site daqui a pouquinho também. E assim, só abrindo parênteses, tá? Porque eu tô gravando esse vídeo pra ir ao ar no YouTube do Diário Plane Alta depois. Inclusive, quem não conhece o canal, quem não acompanha, quem puder prestigiar depois lá. Olha, errei, né? Acho que ao invés de mandar uma exclamação, eu mandei o número 1. Quem puder se inscrever pra prestigiar o meu trabalho. A gente tá quase batendo 15 mil inscritos lá no YouTube. Prestigia! Hã? Prestigia! Prestigia, exato, pra dar uma moral. Eu queria abrir esse parênteses, né? Porque o nosso alerta não tá ligado. Então, eu sei que tem muita gente chegando, dando follow. Pô, teve uns subs agora aí também. Gente, queria agradecer muito por isso. Agradecer muito por todos os follows, os subs aí. Esse apoio é muito importante. Tem várias pessoas que estão comentando no chat aí pela primeira vez. A Ju, teve uma galera, pô, os amigos também vindo aí que estão sempre aí. Markovs, prestigiando. Ó, Luciano tá aí também falando que a Lu é combeira. Então, galera, a gente vai interagir já já com vocês, tá? Mas é que nesse ponto aqui agora a gente quer focar um pouco mais na informação mesmo. Então, já já, as perguntas do chat e a interação com o chat. E é isso. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Porque eu quero saber se é possível jogar online. Não. É possível jogar online. Como assim? Eu não posso abrir o meu spell table e jogar com as minhas cartas físicas em casa? Não, 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 não. Vamos lá, gente. Por que que... Por que que... Sei lá. Por que que a Wizards resolveu falar assim, Ai, gente, vamos fazer o Pratour das cartinhas físicas? Porque a gente quer que você jogue na loja, né? Essa primeira etapa do CCG Qualifier é pra você fortalecer aí a sua loja, entendeu? A gente tem um programa bem elaborado, bem bonitinho, bem feitinho, com todo amor e carinho, pra que as lojas encham, pra que o jogo cresça, tá bom? Então, assim, se você quer se classificar pra Pratour online, tem lá as formas. Se tem aquele artigo lá da Wizards que vai falar sobre mall, tá bom? E aí você vê lá, tá? Mas CCG Qualifier, CCG Showdown, é só presencial, tá bom? É isso, rapaziada. É isso. Estamos com o Gathering de volta. Agora, vamos pra uma parte mais pros lojistas. Sei que tem muito lojista no chat. Então, galera, presta atenção agora que essa parte é importante, tá? Minha loja pode ter mais de um Qualifier? Olha, pode, 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 pode. Em algumas, em alguns lugares, né, do planeta Terra, somente as lojas WPN Premium podiam ter dois eventos, tá? Aqui não é assim. Por quê? Porque a gente só tem oito lojas WPN Premium. O número de lojas não é tão grande quanto em outros países. Então, aqui, se a loja quiser fazer, ela pode fazer, tá bom? Tem alguns detalhes que eu acho que vão ser abordados nas próximas perguntas. Mas se não forem, eu, eu, me lembra de falar isso daqui, tá bom? Beleza. Mas, gente, vamos lá. É isso. Então, olha só. Eu sou o dono de uma loja. Eu posso jogar o meu próprio CCG Qualifier? Não pode jogar, nem os seus funcionários são indicados de jogar, tá bom? Ah, mas na minha região só tem eu, só vai ter o CCG Qualifier aqui na minha loja e tal, tal, tal. Infelizmente, o TO, que é o Tournament Organizer, o organizador do torneio, o dono da loja, eles não podem participar, tá? É indicado que os funcionários não participem também, tá bom? Sim. Mas, assim, não é proibido. Mas, assim, o dono de loja e a pessoa responsável pelo Event Link nem pensar. Perfeito. E eu posso comprar o kit e não realizar o evento? Então, como muitas lojas, eu acho que é exatamente isso que eu vou falar agora, que eu falei que eu tinha que falar antes? Ixi, me engananei. Mas é o seguinte. Ah, eu tenho a minha loja e eu tenho grana aqui parada e eu vou comprar, tipo, oito kits, tá bom? Oito kits? Cada kit corresponde a um evento. Eu posso fazer quatro moderns, dois standards, dois pioneers e seja feliz, tá bom? Só que é o seguinte, você tem que realizar todos os eventos correspondentes ao número de kits que você adquiriu, tá bom? Se você se inscreveu, cadastrou todos os torneios e, por um acaso, teve um torneio que não teve gente suficiente, você vai entrar em contato com a organização e vai falar assim, olha, eu não teve, eu preciso de outra data, tá bom? Porque é muito importante vocês terem noção de que, assim, ó, primeiro, todo campeão não vai poder jogar o próximo, tá? Então, em cada evento que vocês forem fazendo, terá uma pessoa menos da sua comunidade, então, cada vez menos. E você tem que realizar os eventos, tá? Porque se você não realizar, podem haver sanções dentro do programa WPN, tá bom? Perfeito, então, fica ligado aí, galera. Só queria dizer uma coisa, ó, concordo com a Ju, ó, se você é lojista de Magic em pleno 2022, pós-pandemia, tá com o dinheiro parado aí, parabéns, meu guerreiro, você é o... Você provavelmente é um... Não, mas se entende, né, que tipo, ah, eu tenho uma grana pra investir aqui em qualquer coisa, então, a pessoa vai lá e fala assim, ah, vou comprar bisilhões de kits. Não é bem assim, né? É, claro, claro. Até porque, às vezes, você vai lá e compra e preenche toda janela de eventos e as lojas ao redor não vão poder fazer. Sim, sim, sim. É, traduzindo, não é um evento pra galera farmar kit, né? Correto. Traduzindo em palavras claras, rapaziada. Não é um evento pra nenhuma loja farmar kit. A gente vai falar mais sobre o kit pra frente, tá? Como fazer pra comprar o kit pra minha loja? Tem um tempo de cadastro? Tem um tempo, sim. O que que acontece? Você vai entrar no site, se você puder abrir o site pra mostrar pra galera, ó. Tá lá, tá aqui. É, na parte superior, em cima, vai ter uma área do lojista, tá bom? Perfeito, aqui, ó. No canto superior direito, você vai ter a área do lojista. Aí você vai ter que fazer um registro ali, tá bom? Olha lá, o e-mail da Wizards Account que eu falei, tá? Sim, sim. Você vai fazer um cadastro, apenas um, tá bom? Da sua loja. E vai guardar até 48 horas úteis pra você conseguir acessar essa parte, tá bom? Nessa parte, você vai visualizar o kit, beleza? Sim. O que que acontece? Eu faço a aprovação manualmente disso, tá bom? Sim. Porque eu comparo o e-mail, o nome da loja, o endereço, tudo que for possível, com uma lista que a Wizards me mandou de todas as lojas WPN do Brasil, tá bom? Então, assim, não é um registro automático, tá? Porque eu quero me assegurar que você, por exemplo, aqui tem a City Class, né? Sim. Vamos supor que eu sou uma jogadora, meu nome é Filomena, sei lá. E aí eu vou lá e faço o cadastro e entro aí, coloco o registro, coloco o nome da loja City Class Games, coloco o Filomena, coloco o meu e-mail da Wizards Account e a senha, sabe? E aí o que acontece? Eu, Luciana, eu não vou aprovar essa Filomena, entendeu? Sim, claro. Porque ela não é responsável da loja e tal, tal, tal. E ela tá querendo, vamos dizer assim, a proma, ela quer comprar e... Só que quer os kits, né? É, então, aí, assim, toda aprovação de cadastro passa por mim mesmo, então, assim, quiser falar aí no chat, Lu, você ainda não aprovou, tal, não sei o que, sou eu, sou eu mesmo que aprovo, né? É, eu tenho que ficar comparando isso tudo com as informações da Wizards, porque eu não quero que exista nenhum tipo de fraude aqui, entendeu? Imaginem, rapaziada, quanta gente não mandou já nesses primeiros dias aí, desde que a Wizards anunciou, cadastro, né, Lu? Então, assim, ah, é aprovado em até 40 horas úteis, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Tenhamos, assim, um pouco de paciência também, porque, como a Lu falou, não é um processo automático por segurança, né? É um processo que leva o tempo de se verificar para ver se realmente existe uma idoneidade nessa aplicação, não é isso? Sim, e às vezes a pessoa, assim, ela viu que não aprovou, né? Porque vai constar lá que, se quiser até fazer o seu cadastro para você ver a mensagem que fica, é, você não tem permissão para essa página, tá? Perfeito. E aí a pessoa vai lá e tenta com outra conta. Perfeito. Aí ela tenta com outra conta, ela tenta com outra conta, aí você fica, tipo, com cinco contas referentes à mesma loja, sabe? Então eu tenho que entrar em contato com a pessoa e falar assim, olha, qual que é a sua conta certa, porque a gente só pode ter um e tudo mais. CP do kit, ai meu Deus. É. É verdade, dá para eu ver seu cadastro. É, lembrando que isso aqui, galera, a área do lojista, a gente está falando agora da parte da área do lojista, tá? A gente já passou por algumas perguntas, assim, que voltando para a Lu, já passou por algumas perguntas aqui do jogador, né? As perguntas mais, as perguntas mais frequentes, agora ele está na parte do lojista, que é importante, daqui a pouco a gente vai para as perguntas do chat, para as dúvidas do chat, que tem bastante dúvida legal, tá? Beleza, então, né, lojistas façam o seu cadastro ali no site certinho, atentem-se as informações, para não dar B.O. E a questão do tempo mínimo, a loja tem que ter um tempo mínimo, é isso, de WPN? É, pelo que me foi passado, não, tá? Inclusive, tem algumas lojas que estão no processo de se tornar WPN, que talvez até o final desse mês ainda consigam entrar e se cadastrar conosco. Legal, legal, perfeito. Ó, vamos lá. Lu, eu não sou um lojista que tem o dinheiro parado, né? Não sou um lojista que tem o dinheiro parado. A pandemia veio e eu tive que tirar dinheiro, né, do colchão da minha avó para poder continuar com a minha loja aberta, né? Quais os métodos de pagamento eu tenho para comprar esses kits e eu posso parcelar? Pode parcelar em até seis vezes no PagSeguro, no cartãozinho de crédito, tá bom? Que isso. Pode pagar no Pix, no Mercado Pago, Pay Talk. E aceita os Pix? Aceita os Pix. Só que assim, gente, não vem pedir para a gente parcelar no Pix. É, porra. É, porra. Não, não, não. Parcelar no amor, rapaziada. Não consegui, não acho que é fácil. Aceita crédito. É, então, não é fácil administrar e gerenciar e depois ainda ter que ficar ligando para cobrar e tal. É, porra, rapaziada. Que essa é uma maldade, mas a pessoa esquece, então não, tá? E tem outra coisa, amigos, amigos, negócio à parte também, né, rapaz? Vamos ter o famoso Simon Call, né, porra? Ah, então, você pode parcelar em até seis vezes sem juros no cartão. Sem juros? Sem juros pelo PagSeguro. Você pode parcelar em até doze vezes, eu acho. Só que a partir da sétima parcela você vai ter juros. Ah, sim. Mas seis vezes sem juros eu acho, tipo, bem, né? Bem nice, bem nice, porra. Se eu tivesse seis vezes sem juros para parcelar o meu boleto do meu aluguel, pô, não estava passando. É brincadeira, rapaz. É brincadeira, é meme. Vamos lá, vamos para a próxima. Enfim, está respondida essa daí. Eu preciso de um juiz ou de uma juíza no meu evento, no meu CCG Qualifier, na minha loja? Bom, veja bem, a gente indica que você tem alguém, sim, para acompanhar o seu evento, mas entendendo a comunidade do Brasil como um todo, né, as lojas de diversos lugares, existem alguns lugares que não têm acesso a um juiz. Então, para fortalecer, vamos dizer assim, a cena do Brasil, não é necessário, não é uma exigência ter um juiz, tá? A gente indica que exista um juiz, né, uma pessoa qualificada para passar ruling e tudo mais no local, mas não é exigência, tá? Sim, então assim, só dando uma dica também, ó, lojistas, meus queridos, fomentem o cenário de juízes, né, abrindo mais um parede nessa conversa, esse cenário dos juízes, né, pelo mundo, teve várias mudanças aí nos últimos anos, né, principalmente, obviamente, por conta da pandemia, falta de jogo nas lojas, então talvez agora com essa comunidade nova, né, de jogadores e jogadoras que vêm aí do digital, que vêm do Arena, é, é, super empolgados para estar nas lojas jogando Magic Físico, jogando os campeonatos, jogando os classificatórios, vocês com certeza vão encontrar novas pessoas também interessadas, é, é, nessa parte de, de, de juiz, né, de, de apitar um evento, é, estar no evento participado do evento é muito legal, independente de como for, né, se você tá, é, tá jogando, se você tá sendo juiz, se você tá só observando ali, participando de toda a festa, torcendo para algum amigo ou amiga, então assim, fomentem, fomentem isso, troca uma ideia, veja ali se tem alguma pessoa ali, se a sua loja não tem ainda um juiz fixo, né, é, é, obviamente, procure por, por, por juízes aí na comunidade que possam atender a sua loja, se não tiver nenhum juiz que possa atender a sua loja, é, procure na sua comunidade alguém que tenha esse, talvez esse interesse, essa, essa coisa, essa, né, esse desejo aí, é, é, que possa acabar virando alguém bem, bem, é, é, bem legal, né, pra sua comunidade, uma pessoa que atenda legal aí, sua comunidade, ajude muito os eventos, enfim, é isso. Olha, tem um pessoal assim, meio revoltado aí no chat por causa do juiz, é, entenda, tá, é, o primeiro ciclo de volta, certo? Aham. Muitas lojas vão ter dificuldades aí pra adquirir esses kits, é, e imagina a dificuldade de pagar uma passagem pra um juiz, pagar uma hospedagem pra um juiz, pagar a alimentação de um juiz, então, assim, nesse primeiro momento, eu espero que, assim, os jogadores tenham toda essa empatia, né, e solidariedade pra entender que nessa situação, nesse primeiro momento, é, não existe a exigência, a gente indica fortemente que, é, o torneio acontece na presença de um juiz, tá bom? Mas a gente não vai desqualificar uma loja, tá, e nem toda uma comunidade, uma região do Class Gamer Qualifier por causa da presença do juiz, tá bom? Eu entendo completamente a sua revolta aí, porque é competitivo e tudo mais. Não, não, mas, assim, vamos ser claros aqui, rapaziada, lojas que já faziam evento antes, lojas nos grandes centros, ou mesmo lojas que não estão nos grandes centros, mas que tem uma comunidade em volta, não vai ser assim, não vai existir isso de não ter juiz, tá ligado? Você não vai numa loja que você ia, antes da pandemia, jogar PPTQ, que tinha dois juízes na loja, você vai chegar nessa loja e, de repente, não vai ter juiz. Aí, é, é, você chegar no, no, no lojista e falar, e aí, meu camarada? Qual que é? Qual que é da parada, tá ligado? O que a gente tá falando aqui é, é de casos extremos, né? É, é o que eu imagino que a luz esteja falando, né? Uma loja lá em Piraporinha do Sul, né? Que fica no Nordeste do Brasil. Enfim, vai ter, né, 15 jogadores ali, desses 15. Oito são novos jogadores que vieram da Arena, né? E aí, não tem, não tem o juiz lá em Piraporinha. O juiz mais perto precisa pegar um avião e dois barcos. Gente, eu não sei se existe Piraporinha do Sul, tá? Se existir, me desculpa, eu não tô querendo falar mal de lugar nenhum, não, tá? Eu realmente inventei um nome, saca? Nem sei de onde eu tirei esse nome, rapaziada. Mas, enfim, é isso, né, Alô? A gente não vai esperar que eu vou na loja aqui do centro de São Paulo, vou chegar lá e vai ter, vai ser carta debaixo do playmatch, calor de 40 graus e o pessoal jogando de terno, tirando carta da manga, fazendo, né, truque de, né? Nem isso, rapaziada. Pelo amor de Deus também, né? Enfim, pelo menos eu espero. Eu espero que os lojistas que tinham juízes antes continuem tendo seus juízes. Existe também uma indicação, estão falando sobre treinamento para os lojistas e tal, tal, tal. Pra quem não sabe, os lojistas, eles passam por um treinamento, tá bom? Junto com a equipe da Wizards. E isso também vai ser reforçado aqui pela equipe da City Class Games. A gente planejou aí uma série de e-mails, marketing e todo um outro, um suporte diferenciado para os lojistas que vão ter esses torneios, né, os City Class Games Qualifiers. E vamos abordar, sim, sobre o real competitivo, aplicação e tudo mais, tá bom? Perfeito. Então, antigamente tinha o L0, L1, L2, L3, L4, L5. E o L0 é o totalmente organizer, tá? Ele tem que ter a... Eu me perco nesse chat terrível, eu devia ter fechado. Enfim, a gente vai dar o suporte necessário, tá bom? É real competitivo, gente. Depois, essas pessoas, veja bem, o que a gente entende aí por real competitivo? Então, o cara foi, aprendeu a jogar Magic, ele descobriu o FNM, ele descobriu o Game Day, ele descobriu o Store Championship, e ele foi elevando o nível do jogo dele, tá? Até chegar no competitivo, até chegar no profissional, né? E aí, é sobre isso, entendeu? É sobre educar um jogador. Mas o campeonato de nível regional, que é o City Class Games Qualifier, nós indicamos muito fortemente que tem um juiz, mas veja bem, é um evento ainda que para educar jogadores, porque é o primeiro passo, é o primeiro ciclo, a gente está falando sobre uma reeducação aí dos antigos jogadores e ensinar para os novos jogadores como é que funciona, tá bom? Perfeito, é isso, Lu. E a última pergunta frequente aqui, que com certeza é uma pergunta que todo mundo está se fazendo. Lu, posso vender as minhas promos? Eu, sendo lojista, posso vender minhas promos? É o seguinte, gente, as promos, elas são para ser utilizadas nos eventos, tá? Mas assim, no meu kit tem 32 lava spikes, mas o meu evento teve 16 pessoas, eu distribuí os nictos e sobraram os lava spikes, tá? A gente está nessa season, nesse ciclo, por enquanto você não vai fazer nada com esses lava spikes, tá? A gente indica que você não faça nada para não sofrer sanções dentro do programa WPN, tá? Num ciclo subsequente, adquirir cartas de jogadores porque eles queriam créditos na loja e afins, recomendo que você aguarde o ciclo virar. E assim, ah, e se no próximo ciclo também for lava spike? Então espera ainda até que essas promos não participem mais do programa, tá bom? Resumindo, rapaziada, para quem é lojista, é o seguinte, a galera vai estar comprando os kits, né? E aí é uma coisa que é preciso deixar bem claro para todo mundo, né? Que vai jogar também. Existem os kits, né, de torneio. Então, para você fazer um evento, você é uma WPN, você é uma loja da Wizards e cadastrada na Wizards e você quer fazer um evento desse. Então você tem que entrar em contato, vai lá no site que a gente já mostrou aqui, eu vou deixar os links depois para todo mundo de novo, no chat, nos comentários do vídeo. Você vai se inscrever como lojista com a sua conta da Wizards, etc e tal. e você vai ver ali quantos kits você vai querer adquirir para você organizar os seus eventos e junto com a City Class vai ter esse cronograma aí, né, Lu? De datas e certinhos, formatos, etc e tal, que a loja vai escolher, né? Sim. O que não pode acontecer, o que, na verdade, assim, é uma recomendação forte e aí não é nem por parte, assim, é por parte da City Class, mas não é uma recomendação, galera, para vocês entenderem, não é a City Class, Lu, que está impondo essas... como é que fala? Esses posicionamentos, não. Isso é coisa da Wizards, né? E quem é a WPN há tempo sabe que isso tudo é algo que a Wizards sempre pede ou sempre tem como um tipo de posicionamento, que é esses kits são para fazer os eventos, tente fazer o evento com o máximo de pessoas possíveis aí para você conseguir distribuir todos os promos direitinho. Se sobrou, você simplesmente guarda e aí o que a Lu está dizendo? A ideia seria guardar para talvez uma virada de ciclo quando vieram outras promos, aí sim você poder utilizar essas promos para você vender, né? E não simplesmente você... A ideia desses eventos não é o lojista comprar um kit e vender as promos, galera. É justamente, realmente, trazer os jogadores e jogadoras de volta para o competitivo, de volta para as lojas, aproveitar esses kits para você trazer jogadores para as lojas, tanto os antigos quanto os novos, e realmente transformar isso no evento, no evento que vai desenvolver mais ainda a sua comunidade, porque nesse momento a gente está precisando muito, já que a gente está acabando de voltar de uma pandemia, né? Sim, eu acho que... Enfim, tem algumas coisas das recomendações, eu achei bem bacana que a UISA disseminou esse tipo de torneio para que lojas no Brasil pudessem organizar. Não, no Brasil, não é no mundo, porque eu vou entender o que é melhor para a minha comunidade ou não, tá? Nós mesmos vamos entender, porque às vezes eles vão aplicar alguma exigência que não comporta aqui com o público brasileiro, e aí, vamos lá, teve uma mensagem aí, Ju, desculpa, eu estava super lendo o chat mesmo, para com isso, gente. Então, retomando, a UISA colocou isso para as lojas do mundo fazerem, organizarem, para adequar para a comunidade, certo? A gente quer comentar a comunidade, e rolou um comentário aí que no primeiro dia ia ter Lava Spike na Liga Médica. E assim, gente, vocês não me conhecem. Porque eu olho isso, vocês não estão entendendo, eu vou olhar. E assim, obviamente, eu não vou chegar, tipo, com mil pedras na mão, porque assim, isso é uma coisa que nunca foi fiscalizada. Eu vou entrar em contato com o logista e falar assim, olha, não teve ainda o evento na sua cidade, por mais que você tenha comprado de jogador de longe, de alguma coisa, ou de outra loja, eu não quero que você venda porque você está participando do programa. Eu vou entrar em contato, tá? E eu vou continuar investigando sim e vou falar, olha, não pode. A gente falou que não pode. Então, não pode. É isso. É isso, rapaziada. Então, é isso, rapaziada. É isso. Então, assim, com essa pergunta a gente encerra as perguntas frequentes. Agora a gente vai para a pergunta do chat. Se você ainda não fez a sua pergunta, faz a sua pergunta e marca arroba Corvac que está aí no chat que ele está me mandando as perguntas pelo WhatsApp. Enquanto isso, enquanto eu vou abrir as perguntas do Corvac e vocês vão mandando as perguntas para ele, eu quero só retomar aqui o site. Lu, vamos dar uma passada geral pelo site só para o pessoal ver de novo? Ó, galera, ccgeventos.com.br eu vou mandar o link aí. No chat novamente. Precisa marcar sim. Marca o Corvac aí. É, estamos aqui em início, tá? Prepare-se aqui, ó. Venha cobertir por prêmios que ultrapassam quinhentos mil reais. Galera, não estamos de bobeira. É isso, tá? É isso, tá? Considerando prêmios pagos a dinheiro pela Weeders of the College, créditos em loja, valores pagos a dinheiro, organização, é aquele tipo, tá ligado? Quando tem aquela mensagem do Ministério da Saúde. Então, aí vem o... Sim. Enfim, CCG Qualifiers tá aqui e CCG Showdown. Vamos entender o CCG Qualifiers, tá? Saiba mais. O site tá bem legal, hein? Então, ó, que são os City Class Games Qualifiers? São eventos, tá? Que vão ser classificatórios, torneios classificatórios que vão ser executados por lojas WPN de todo o Brasil que qualificam para o CCG Showdown. Somente o campeão, tá? O primeiro lugar. Então, ó, teremos aí o primeiro ciclo que é esse que a gente tem que estar atento aí, rapaziada. É esse agora de 2 do 7 a 24 do 9, tá? Quem pode jogar? Qualquer pessoa que tenha uma conta na Wizards. Então... Ah, não tenho ainda, Thiago. Tá aqui o link, rapaziada. é myaccounts.wizard.com slash register. Register. É isso, rapaziada. Entendeu? É isso. Como me... Caraca, tô, tô... É, perdi o botão daqui pra caramba meu microfone. Como me qualifico para o CCG Showdown? É simples. Só você ganhar um CCG Qualifier. Posso jogar mais de um? Não. Quer dizer, pode jogar quantos você quiser. Desde que você não ganhe... Desde que você não ganhe o primeiro, você pode jogar o segundo. Se você não ganhar o segundo, você pode jogar o terceiro. Não é isso? Ganhou o evento? Não joga mais, rapaziada. Ganhou o evento? Não joga mais. E o que vocês ganham participando? Vocês por participarem do CCG Qualifier, você vai ganhar um espículo de lava. Que cartinha é essa, Thiago? Essa aqui, ó. Famosa Live Spike. Um feitiço vermelho, tá? Você paga um vermelho, causa três de dano ao jogador alvo, ao planejador alvo. É um Lightning Bolt cansado, rapaziada. Então, tem o Lightning Bolt, custo um, causa três de dano a qualquer alvo, né? Instantâneo. O Live Spike é a mesma coisa, só que deitado na rede, né? Tá um pouco de preguiça. É basicamente isso. E aí, o top oito vai ganhar um Nictus, Shrine to Nictus, que eu vi esses dias a Lena Danner postando a arte, né? em alta qualidade no Twitter. Eu tô apaixonado. Ficou fantascarte desse Nictus. Você não lembra um pouco o Cavaleiro do Zodíaco? Nossa, Completamente. Completamente. Cavaleiro do Zodíaco total. E aí, se você fizer top oito, você vai ganhar um não foio e o campeão vai ganhar um foio. Isso aqui, ô Lu, aí que tá. Eu quero jogar um CCG Qualifier pra ser campeão, pra ter o Nictus da minha coleção. E eu não sou competitivo, eu sou comandeiro. Olha aí, comandeiros, quero ver vocês jogando aí CCG Qualifiers pra pegar o Nictus foio pra coleção de vocês. Não é isso? Dica que eu dou é compre o Challenger Deck. Ah, pra jogar, né, os eventos. Ó, tem o Challenger Deck Pioneer e tem o Standard. O Standard tem o Mono White brabíssimo, brabíssimo, brabíssimo. É arriscado você acabar enfrentando várias mirrors, né? Mas é um pouco com poucos acréscimos você consegue fazer um deck competitivo. Boa. Ó, e qual o formato, Tiago? Gente, pode ser feito Standard, Pioneer, Modern ou selado. Aí vai depender da loja, beleza? Então essas aqui são as cartinhas promos do CCG Qualifier. E aí você jogou o CCG Qualifier na sua lojinha e foi campeão ou campeã. Pra onde você vai? Você vai pro... Showdown. E aí prepare-se para o próximo nível que esse primeiro ciclo, rapaziada, vai ser brabíssimo, tá? O CCG Showdown vai ser organizado pela City Class aqui em São Paulo, não é isso, Lu? Correto. Só pra... Mais detalhes serão dados pra frente. Mas assim, rapaziada, se você está pensando em jogar o Qualifier, você está pensando... Você tem a probabilidade de ser campeão. Se você for campeão, você vai poder vir pro Showdown. O Showdown vai ser em São Paulo. Então já vai se preparando aí, preparando a viagem, né? E tudo mais. E vamos lá. Cada final terá uma premiação de 25 mil dólares distribuído entre os melhores colocados. É isso? Correto. Meu Deus. Eu não vou nem converter, rapaziada, que isso aqui me dá até um... Porra. Porra. Porra, me dá até um... Dá até um calor, tá ligado? Enfim, vamos lá. Além da premiação em dinheiro, cada CCG Showdown da temporada, jogadores se classificaram para o Pro Tour, ou seja, os quatro primeiros colocados vão pro Pro Tour, menos nesse primeiro ciclo. No primeiro ciclo, os oito primeiros colocados, o Top 8, vai pro Pro Tour. Todo o Top 8. E o campeão vai receber um invite direto pro Mundial. Meu Deus, cara, meu Deus, isso é muito hype. Então, ah, Tiago, como é que vai ficar? Ó, premiação. Primeiro lugar, 5 mil dólares. 5 mil dólares em primeiro lugar. Segundo, 4 mil. Terceiro, quatro, três. Do quinto ao oitavo, mil. Do nono ao décimo sexto. Caraca, quer dizer, então, se eu for o trigésimo segundo ainda saio com 150 dólares, pago minha viagem, pelo menos? Isso mesmo. Isso. Pô, rapaziada, que isso, rapaziada? Melhor do que parcelar no Pix. É isso. Aí, ó, carta promocional do CXX. Meu Deus, tá difícil aqui, o Lua. CCG Showdown. É difícil pra um carioca, é difícil pra um carioca falar muita palavra com X, né? Só nessa palavra. que X. Pô, não, é cheio de X aqui. X, 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 Showdown. Vamos melhorar a dicção. CCG. Showdown. Vou falar em inglês, pra mim fica mais fácil. CCG, CCG Showdown, é isso. Enfim, você vai ganhar uma, por participar, você vai ganhar um Teferi, né? Maravilhoso, esse cara lindo aqui, né? O jogador tem que estar presente, né? Ah, Thiago, ah, Lu, eu me classifiquei pro Showdown, fui campeão da lojinha aqui, mas, putz, no dia tinha, batizado do meu cachorro, não pude ir pra São Paulo, batizado do meu cachorro. Tem como vocês me enviarem por correio aí, o Teferi? Pô, não vai estar podendo, galera, não vai estar rolando, tá? E o top 8... Então, a gente vai falar pro seu amigo... Pegar pra você, né? Procuração, não sei o que lá, porque o que acontece, vocês têm que estar inscritos na primeira rodada. Tá sentado, na primeira rodada tem que estar sentado. Tá sentado na primeira rodada, é isso. É. E a carta promocional pro top 8, vem esse Teferi, a mesma carta, só que no caso, o Foil, linda, maravilhosa. É isso, é um farm a mais, né? Farm a mais, pra galera que é competitiva aí, é sempre um farm a mais. E aí, aqui um diagraminha pra vocês entenderem, a gente já falou, mas passando novamente, campeão dos qualifiers, vão pro showdown, o campeão do showdown vai pro campeonato mundial, o top 4 vai pro Pro Tour, só que nesse primeiro ciclo, o top 8 vai pro Pro Tour. lembrando, o primeiro ciclo é pioneiro, é pioneer, tá galera? Então, já fica ligado aí, você pode jogar um torneio diferente na sua loja, de repente vai ter dois. Não sobe não, desce tudo a página. Opa, pera, vamos lá, voltei lá pra baixo. Tô lá embaixo. Veja aí também, ó, tô com dúvidas, dá uma lidinha nas perguntas frequentes. exato, exato. Tem também o Fale Conosco ali, tá? Fica à vontade, beleza? A maior parte das perguntas sou eu que vou responder, fica à vontade, mas dê uma lida aí, tá bom? É isso, importante. Super importante isso daí, sobre a carta promocional, porque tem gente, eu sei, às vezes acontece, né, um, é, tô pedindo pra jogador de médio que ele é meio complicado mesmo, mas assim, ele tá querendo demais, né? É, é, e aí assim, é, às vezes não deu pra pessoa ir, sei lá, aconteceu alguma coisa, perdeu passagem, alguma coisa do gênero, eu entendo, né, imprevistos acontecem, mas infelizmente, pessoal, somente quem estiver presente que vai, é, receber a carta promocional, tá bom? Deixa eu tirar uma dúvida com você, Lu, esse calendário aqui, vão ficar todos os jogos, pra galera ver? Todos os qualifiers vão estar aí, então quer dizer que, com endereço, link pra loja, quer dizer que em um site só, numa página, eu vou ter acesso, a todos os qualificatórios, eu posso saber se vai ter na minha, na minha, na minha cidade, no meu bairro, enfim, na cidade de um amigo meu que mora em outro estado, é isso? Isso mesmo, isso mesmo, eu tenho até dó de mim, que vou ter que, preencher, mas é isso mesmo, que você escutou, Tiago, todos os jogos, todos os campeonatos, estarão aí, nesse clique, escrito, escrito calendário, que isso, nem sabia que tinha, lembre-se, você pode fazer, inclusive, a sua pré-inscrição, pelo aplicativo, Magic Companion, e só baixar, e eu já tenho no meu celular, porque eu tive que baixar, para jogar os últimos pré-releases, então rapaziada, é isso, nem sabia que tinha inventado ainda, essa tecnologia para o Magic, maneiro, maneiro, gostei, gostei, e por último, mas não menos importante, rapaziada, a área do lojista, obviamente, essa área aqui, é só para quem é lojista, onde vocês vão se cadastrar, para poder comprar os seus kits, tá, é isso rapaziada, então, acho que podemos ir para as perguntas do chat, o que você acha Lu? Boa, 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 vou abrir aqui, bastante pergunta, rapaziada, então vamos começar, essas perguntas maravilhosas, ó, Patricão da Massa, meu amigo, flamenguista, deve estar felizão, que o Red Hot lançou um álbum novo, sexta-feira passada, deve estar aí, pô, como? Igual a mim, né, só ouvindo o Red Hot, nesses últimos dias, ele perguntou assim, alguma previsão, para termos as datas, dos qualifiers, no site, da City Class? Olha, como eu falei, essa semana, eu acho que, tiveram duas lojas, que, de maneira prematura, já divulgaram as suas datas, vamos dizer assim, que, vamos aceitar essas datas, porque foram os primeiros a falar, mas a partir daí, e escuta, e teve uma pergunta aí, por aí, no chat, que eu li, enquanto você estava falando, que perguntava, se vai ter algum problema, se vai ter alguma espécie de administração, para que lojas na mesma região, não conflitem data, eu vou olhar, loja por loja, data por data, e vou ver, no calendário, no Google, onde que fica tal loja, onde que fica tal loja, e vou sugerir, mudanças, para essas lojas próximas, tá bom? Beleza, perfeito. Porque eu não quero, prejudicar nenhuma loja, eu quero, inclusive, assim, tem lojas que estão comprando, dois eventos, que vão fazer dois no mesmo dia, o que eu acho bem bacana, que é um dia, que você passa inteirinho na loja, vou fazer esse tipo de sugestão, para que não hajam lojas, da mesma região, no mesmo dia, tá? Com o torneio no mesmo dia. Perfeito. Perfeito. E o Seven New Player, Seven New Player, perguntou, é bom, perdão não, afirmou, né? É bom falar para os jogadores, que esse evento, não é gratuito para as lojas, eles pagam os kits, assim, é, os jogadores antigos, hoje já estão acostumados, com isso, né? Que quando a gente ia numa loja, jogar um PPT, que a gente pagava, pagava ali, sei lá, 30, 50, dependendo do evento, dependendo da premiação, mas sempre foi pago, esses eventos em loja, né? Então, acho que a galera, já deve estar acostumada, com isso, né? Eu não tenho certeza, se foi exatamente assim, que ele perguntou, eu acho que ele está falando, sobre a loja, ter que pagar pelo evento. Sim, sim, os jogadores, é bom falar para os jogadores, que esse evento, não é gratuito para as lojas, eles pagam os kits, mas assim, eu só entendo que o jogador, né? Eu sou um jogador, para mim não me interessa o trâmite entre a loja e a organização. Interessa sim, sabe por quê, Tiago? É uma questão de valorizar a sua loja, entende? Sim, sim. Ah, e do tipo assim, eu queria que a minha loja, por exemplo, um exemplo bem chulo, a City Class Games vai fazer o evento aqui a 50 reais, vamos supor, tá? Ah, sim, sim. Para o jogador. E aí vai ter uma outra loja, algum outro lugar, que vai fazer por 70 reais, por exemplo. Ah, sim. Tá? Aí ele vai falar assim, não, eu não vou nesse evento, porque estão cobrando 70 reais, e tudo mais. Só que entenda, aqui na City Class, talvez eu tenha 32 jogadores, que é o número máximo de players, tá? E aí naquela outra loja, eles vão ter 10, porque o público de lá são 10. E aí ele fica com isso na cabeça, e fala assim, eu não vou. Só que na realidade, aquele lojista, ele tá fazendo de tudo para o jogo acontecer lá, da melhor forma. Só que ele pagou pelo kit, entendeu? Sim, sim, sim. É assim, deixa eu só completar a minha frase, tá? Porque o que a Lu falou, faz todo sentido. Só para completar a minha frase, para a Ju e para o Corvac entenderem. Eu, como jogador, não me interessa o trâmite da loja com a Wizard, da loja com o fornecedor. O que me interessa saber é, estou indo na minha loja, o preço é esse. Na loja vizinha, que é em outro bairro, o preço é esse mais 10. Ou na minha loja é mais caro, e na loja vizinha é mais barato. O que me interessa saber é justamente isso que a Lu falou. É por que, quer dizer, por que que existe, se existir, existe uma discrepância, ou por que que, de repente, o formato é diferente. São outras coisas. Porque, se eu sou um jogador que eu tô acostumado já a ir em loja, e aí eu tô pensando, obviamente, jogadores que jogavam Magic antes da pandemia, né? Não sei, talvez tenha algum jogador de arena que vai querer chegar numa loja e achar que é de graça o jogo, vai querer dar mil moedas de ouro pro balconista pra poder se inscrever no evento. Não sei, rapaziada, pode acontecer de tudo. Mas, enfim, eu já estou acostumado a ir em um evento e pagar por esse evento. Entende o que eu quero dizer? É por isso que eu tô te falando. Não me interessa o background, me interessa o front. Então, assim, ah, esse evento aqui é um evento que ele vai ser X, e por que que ele vai ser X? E aí, aí é onde a fala da Lu faz todo sentido, né? Que é, pô, os jogadores, talvez seja pedir um pouco demais, galera, mas a gente sempre sonha, né? Mas, às vezes, os jogadores têm que ter um pouco mais de consciência justamente nesse caso, né? De entender que, pô, que cada loja é uma loja, cada, cada bairro é um bairro, cada cidade é uma cidade, cada, enfim, cada comunidade é uma comunidade, e as coisas vão ser diferentes pra cada um. Como ela falou, vai ter loja que vai fazer um evento que facilmente vai colocar 32 pessoas, vai ter loja que dificilmente vai colocar 10, sabe? 12. Então, assim, é isso, rapaziada. E tem outra coisa, e além do mais, primeiro, a loja tá pagando pra esses kits, então, não existe condições da loja fazer esse evento de graça, e, ainda se ela não tivesse pagando esses kits, e tivesse fazendo, e tivesse tendo, isso aí tudo de graça, ainda não seria motivo pra você reclamar da loja fazer um evento de graça também, porque você está simplesmente lutando por uma vaga num circuito profissional, num circuito que vai dar 25 mil dólares de grana, saca? É, que depois vai te dar uma vaga pro Pro Tour, pro Mundial, pô, não existe isso, é o que as pessoas têm que botar na cabeça, entendeu? E ponto final, tá ligado? É, basicamente, acho que, acho que é isso, né? Isso, aí tem algumas, né, algumas questões, não, não, questões apontamentos aí no chat, é, não tem limite de inscrição, mas tem limite de promo no kit, tá? Na realidade, tem limitação, você vai fazer um evento para até 32 jogadores, tá bom? Tem ali uma pergunta sobre, eu posso comprar dois kits e fazer um qualifier com 64? Não sei qual a sua loja, mas, assim, você tem que entrar em contato conosco, tá? Depois que você fizer a compra, a gente vai contatá-lo para saber quais eventos você vai fazer, e a gente tem que estudar o seu caso. A priori, se você comprou dois kits, você vai realizar dois eventos, tá? Com até 32 pessoas, beleza? O kit, ó, tá, um kit, um evento, cada kit, 32 lava spikes, oito nictus e uma nictus foil, tá? Uhum. A gente tem ali a sugestão de premiação dentro do site, inclusive é aberto para os jogadores, vocês podem ver, então, é, por exemplo, ah, eu fui numa loja e o cara, ele não distribuiu as 32 promos de participação, ou eles não distribuiu as oito nictus de premiação, bom, aquilo lá é uma sugestão, é um kit comprado pela loja, e exatamente para fomentar o competitivo na região dele, se ele é mais adequado, ele faz dessa forma, tá? Mas a nossa sugestão é essa, então, uma loja com 16 lugares pode premiar o top 8 com a nictus não foil? Como assim? Eu não entendi essa pergunta. Uma loja com 16 participantes, talvez? Uma loja com 16 lugares, pode premiar o top 8 com a nictus não foil? Pode. Pode. Tem 16 pessoas no seu evento, você vai fazer o top 8 com oito nictus, e o campeão com a nictus foil. Lembrando que, eu vou, é uma coisa que a gente falou bastante, mas, gente, é o primeiro ciclo, tá? Com esse primeiro ciclo, várias lojas no Brasil vão fazer esses eventos, a gente vai entender como a comunidade vai responder, a gente vai entender como as lojas vão responder, como que o competitivo vai voltar, tá bom? E aí a gente vai adequar isso. Se vocês sabem, ou talvez não saibam, saibam agora, que as lojas, elas recebem material promocional correspondente aos números que elas fazem de métricas dentro do sistema WPN. A gente não tem sistema WPN do programa City Class Games Qualifier e Showdown. A gente tá fazendo o primeiro evento agora, a gente vai começar a ter métricas a partir do primeiro ciclo, tá bom? Perfeito. E, cara, só pra complementar aí agora o Seven, falando como uma pessoa que, tipo, cara, já participa da comunidade há seis anos e, né, como produtor de conteúdo, já trabalhei em loja, já joguei em muitas lojas, já, pô, já participei de muito evento. Cara, sendo mais honesto contigo, cara, jogador de Magic sempre vai reclamar, sempre vai reclamar, sempre. Diz aí alguma pessoa no chat que nunca viu um jogador de Magic reclamando de alguma coisa. Sempre vai ter. O importante, eu acho, é ter transparência. Então, assim, é vocês, lojistas, entenderem todo o processo que tem com a organização e todas as linhas de regras da Wizards, né? Obviamente, isso é um evento da Wizards, então vocês têm que atender as linhas de regras da Wizards e ter essa comunicação clara com a organização pra poder ter transparência com o cliente. No final do dia, são todos clientes. O problema é que o jogador de Magic, ele às vezes se esquece disso, ele se esquece que ele é um cliente e muitas vezes ele se acha meio que o dono ali da bola, né? Seja do jogo em si, seja da loja em si. Mas aí é como vocês vão trabalhar o jogo de cintura com esse tipo de pessoa. Porque assim, novamente, repetindo, cara, não vai existir uma loja no mundo, no mundo talvez seja exagero, mas pelo menos no Brasil, eu nunca saí do Brasil, então eu não posso falar do mundo, né? Nunca vai existir uma loja no mundo, no mundo não, caralho, no Brasil, que não vai ter um jogador de Magic que não vai chorar, não vai existir, entendeu? Você vai fazer o torneio de graça, vai dar três promos pro jogador e ele vai achar ruim porque ele joga Magic com quatro cartas e você tinha que dar quatro promos ao invés de três, porque aí ele vai ter que comprar a extra, entendeu? É isso, Braga. É, teve aqui o Will Simão, eu não sei se você é lojista, que ele perguntou aqui o valor do kit, se inscreve lá no site, você vai ver, tá bom? Meteu o... Descubra! Não, é porque, né? Não, Depois ele foi, falou, tal, eu não sei ao certo se ele tá falando sobre o valor do kit pro lojista ou se ele acha que kit é alguma coisa pro jogador, é o que acontece, o kit é o que o lojista adquire pra fazer o torneio na loja, tá? Aí o jogador vai lá jogar o qualifier, você tá perguntando de valor de qualifier, vai variar de loja pra loja porque a loja vai adequar ali o seu público, né? Uma vez que ela pode ter no máximo 32, no mínimo 8 e no máximo 32, ela vai fazer os cálculos aí pra não ficar no prejuízo, né, gente? Beleza. Ó, vamos continuar com as perguntas do chat, rapaziada. O Apoli Rafa perguntou, todos os eventos são do mesmo formato? Não. Exemplo, todos os qualifiers da loja que deram vaga pro primeiro showdown serão também no mesmo, no formato Pioneer? Não, né, Lu? Já falamos sobre isso. Não, pode escolher, pode escolher. Pode escolher entre D2, Modern, Pioneer ou selado. Correto. Perfeito. Correto. E mesmo assim, se no meio do caminho a loja quiser mudar o formato e tal, só entrar em contato com a gente que vai ser facinho de mudar, tá bom? Perfeito. Ó, o Ellison perguntou, acho que vai de cada loja, mas dá pra saber quanto as lojas vão cobrar de inscrição para o classificatório? é basicamente o que a gente acabou de abordar aqui, né? O kit tem o mesmo preço para todas as lojas, né? Todas as lojas. Mas aí o valor da inscrição à loja que vai decidir conforme a comunidade dela que nada mais justo, né? Isso, isso mesmo. Exato. Mas vocês chegaram a ter aquele tipo preço sugerido ou não? Tipo, realmente fica completamente em cargo das lojas? É, eu acho que a gente colocou uma sugestão de 40 a 70 reais ou alguma coisa assim. Perfeito. Beleza. Nosso querido Patricão da Massa mandou outra aqui, ó. Se eu ganhar dois qualifiers na mesma season, o convite para o showcase acumula? Eu acho que não é possível, né? Na mesma season. Mas assim, eu vou te bater. A gente falou tanto disso. Que mané showcase, hein? Vou defender o Patrick. Ele pode ter perguntado isso antes da gente ter falado também, porque a galera tá mandando pergunta desde o começo. Ah, tá. Eu achei que você tava me perguntando no sentido que você não soubesse mesmo. Showcase. Que showcase, hein, meu? No showcase, quem sabe ele ganhe. Mas aqui, ó. Ganhou um qualifier, meu filho, você nem vai poder jogar outro, tá? É isso, é isso. Seu easter account fica bloqueado, entendeu? É isso. Esse aí, com certeza, vai ficar bloqueado nos primeiros eventos. E o outro é o Capo. A Capinha tá aí com a gente também. Obrigado pela presença. Ó, uma dúvida que eu tenho. Vão haver classificatórios pelo Arena para o showdown? Se sim, quando saberemos as datas? Esse físico aí, como você falou, né? Realmente, nada a ver com o digital, né, Lu? Nada a ver com o digital. Isso aí, a Wizards provavelmente vai anunciar em breve como que vai funcionar o caminho do digital, né? Tem um negócio que você não abordou, que tava no site também, em que você... A gente passou rapidamente, você pulou. Ah, eu quero muito jogar o showdown. Já acabou todos os CSG qualifiers aqui da minha região, mas eu quero muito jogar esse showdown. Existe ainda a opção de você jogar o Last Chance Qualifier, tá? Que provavelmente vai ser um dia antes do showdown. Aqui em São Paulo também. Em São Paulo, com vários, vários não, alguns, né? Sim. Com algumas vagas disponíveis pra você jogar o showdown. A outra forma também, que eu acho que pode acontecer, pode não, vai acontecer, é que existe uma lista da Wizards de pessoas convidadas, né? Hum, legal. Imagina você chegar na loja pra jogar com o PV na sua frente. Eu chego na loja, tá o jabaiando lá, sentado. Eu volto pra casa. eu pego meu premat, peço pra ele assinar e volto pra casa. Então, exatamente. Essa lista que vai ser publicada pela Wizards estará no nosso site também, tá? Desses jogadores que você não vai encontrar na lojinha da sua região, tá bom? Esses jogadores são muito impressionantes. Eles já têm a vaga direta pro showdown, tá bom? É, porque, novamente, primeiro ciclo, tá todo mundo zerado e aos poucos eles vão fazendo aí o seu caminho dentro do profissional pra conseguir essas vagas recorrentes, tá? Porque não faz muito sentido, né? A gente quer que esse primeiro nível de CCG Qualifiers regional seja pra quem é da sua loja, entendeu? Inclusive, até, eu tenho várias sugestões pros lojistas de fazer, como isso é só em julho, de fazer, assim, alguns tipos de treinos nesse período, que, de repente, premiem vagas pro CCG Qualifier da loja deles, pra fomentar mesmo o médico que é o joão. Sim, perfeito. É isso, galera. Criatividade, rapaziada. Precisarem de alguma sugestão, alguma dica aí, troca uma ideia com a gente depois. Consultoria aqui, a primeira consultoria grátis. Ó, o Jace, o Jace, eu gosto do Jace, olha só, eu gosto de gente assim, ele mandou assim, ó, quanto vão ser o showdown? Preciso comprar a passagem. Porra, se esse daí, porra, não tá animado, não tá, não tá, como é que fala? Não tá se sentindo confiante, eu não sei quem é que tá. Como é que é? Já tem data pro showdown, já, acontecer? Olha, visto que a última, o último dia pro Qualifier é dia 24 de setembro, imagina que a gente vai pegar os resultados, conversar com os jogadores campeões, então, deve ser em outubro. Provavelmente vai ser em outubro, mas não tem uma data certa ainda, né? Não, não tem uma data certa, mas eu acredito que seja mais do meio pro fim. Beleza. E pode ser que eu apanhe amanhã do Roberto por estar falando isso, mas assim, é uma questão de, tipo, ter tempo da gente organizar, porque assim, o CCG Showdown, o jogador que se classificou, ele vai ter que fazer sua inscrição pelo site, tá bom? Como se fosse um lojista aí, ele vai ter que se inscrever pelo site direitinho pra poder vir, jogar o Showdown. Então, tem que ter esse tempo, né? Entre o último classificado, né? O último torneio que aconteceu no dia 24 de setembro até o dia, né? Uhum. É isso. Ó, o que o Zani abordou exatamente na pergunta dele que a gente acabou de falar. Ele falou que pra jogar o Showdown precisa de ganhar um qualifier, mas ele leu que terão alguns convidados. É, a gente não sabe qual que é a forma, né? É a Wizards que decide isso internamente quem eles vão convidar, né? Ou existe algum tipo de... Eles falaram sobre isso? Sim, não falaram, não falaram, mas assim, a gente já deve imaginar alguns nomes pelo exato motivo que eu te falei, né? Assim, eu gostaria muito, eu ficaria muito feliz de jogar contra o Jabayana, me sentiria extremamente honrada, mas assim, zero possibilidade de eu ganhar dele, né? O Kiozani tá querendo saber se eles vão convidar por beleza, né, Kiozani? Que aí a gente tem alguma chance, né, de jogar o bagulho, né? A gente não, ele no caso, né? É nóis, é isso. Pô, já pensou? Não, pô, eu não tenho nada contra não, vocês têm chat. Porra, imagina, a Wizards bota aí 10 convites por colírio da comunidade, colírios, meninos e meninas, né? Pô, eu, eu, eu não discordo ele não, pô, eu acho que, pô, é isso, o evento fica mais bonito, todo mundo jogando. Eu acho que foi na, na season do, do, é, Kamigawa Neon Dynasty, eles, eles chamaram a Marcela, né, eles convidaram a Marcela, ela, a Marcela Almeida, quem conhece aí, jogadora brasileira, brabíssima, é o seguinte, ela ganhou o convite, teve até uma repercussão num artigo que falaram sobre ela, ela foi convidada porque ela já jogou vários Pro Tours, foi Day 2, já ganhou PPTQ pra caramba, dinheiro, Pro Tour, então assim, é, só que ela não joga esse formato aí, ela não se classificou lá pelas, é, Arena e Molo da Vida, sei lá, eu acho que era só Arena jogando Alchemy e, e Histórico, não lembro qual que era o rolê, porque ela não joga Arena, mas não, não é que ela não é uma, entendeu? Sim, sim, é porque, é, 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 ela ia ter que, vai jogar Arena, ela ia ter que trabalhar, né, pô, brincadeira, trabalhar pra, montar, brincadeira, é, vamos lá, próximo, é, quem, o eu, SSZ, perguntou, quem tava com o DCI banido, permanentemente, pode jogar novamente? É, o programa de DCI foi excluído, então, eu acredito que, é, então, é isso, eu recomendo que você não utilize o e-mail que você usava no, no seu DCI, vai saber, eu acho, eu recomendo que você não cometa os mesmos erros do passado, é isso, somente isso, rapaziada, tipo, eu, sinceramente, eu não sei, eu acho que, eu não acho que a Wizards tenha, levado essa lista negra aí, ó, a frente, vamos dizer assim, mas, eu recomendaria que você não utilizasse o mesmo e-mail do DCI pra sua Wizards account, vai saber. Aí, ó, o Marcel Lugli, falou que vai torcer mesmo, é pro Elba, pô, eu ia ficar muito feliz, pô, podia ter a vaga do Barbudo Careca, o Elba, com certeza, se enquadra nessa vaga aí, ó, convidado para o showdown, Barbudo Careca, tem mais alguém que se destaca na comunidade? Eu não lembro, Barbudo Careca, eu conheço várias carecas, agora, Barbudo Careca, só conheço Elba, que eu me lembre, mas, enfim, vamos deixar pra lá, negócio de falar, enfim, vamos deixar pra lá. Próxima pergunta, Tuni, não, pera, o Apoli Rafa, de novo, perguntou, todos os eventos são no mesmo formato? Pera, a gente já tinha falado essa. Já. Ah, desculpa, eu tô repetindo a pergunta. Tunin Senpai mandou uma pergunta maravilhosa, vou poder ir no evento mesmo sem jogar? É, o City Class Game Showdown, veja bem, o City Class Game Showdown, ele, nós estamos preparando o local do evento, exclusivamente para o torneio Pioneer, que dá a vaga para o Pro Tour. Não haverão torneios paralelos, nem nada, a gente quer realmente se dedicar ali naquele momento a isso, para ter um ambiente silencioso, organizado. É algo mais focado, né? No qualificatório. se de repente, assim, ah, eu sou, eu sou da, da Globo Esporte, quero cobrir o evento, venha, entendeu? É isso. Vem com contato com a, com a administração do evento, e, de repente, explique aí os motivos de você querer ir sem participar do torneio. Perfeito, boa. E no caso de qualificatório em loja, eu acho que é sempre bem-vindo, né? As pessoas irem à loja, mesmo que não estejam participando de eventos, para torcer para a rapaziada, para os amigos, amigas, etc. Funciona, para se animar para jogar, né? E emprestar uma cartinha ou outra, é isso. Sim. A Ju tinha perguntado, né? Se era real competitivo, esse pessoal de juíza já foi respondido também, é real competitivo, e é bom que se tenha um juiz, embora não vai ser um impeditivo, se a loja não tiver um juiz oficial lá presente, não poder realizar o evento. O Kevin Foca mandou, vai ter algum tipo de proteção para não ter lojas próximas realizando na mesma data ou muito próxima? Lu também já falou sobre isso, né? vai tentar fazer o máximo possível para ter um calendáriozinho bem gostoso para a galera, né? Sim, eu tenho minha planilha lá, toda maluca, colorida, e que as lojas da mesma cor não podem conflitar as datas e tal, e vai dar tudo certo, e eu vou conversar com cada loja, sugerir novas datas, ou até mesmo sugerir eventos com horários distantes, né? Tem muito, acho que tem uma loja aí que já anunciou que vai fazer um segundo evento no mesmo dia, depois da quarta rodada do primeiro. Hum, legal. Que a galera já fez aquele 0,4 drop, 0,3 drop, né? Sim. É, é boa, boa. Ó, tem um aqui muito bom, e, assim, a gente abordou isso bastante aqui nessa live, né, rapaziada? Mas, assim, será feito algum trabalho de monitoramento das lojas, né, que forem fazer os eventos, para não haver algum tipo de questão de pessoa fazer o evento falso, dar uma vaga para uma pessoa específica, vai ter esse tipo de acompanhamento, né, Lu? Sim, a gente vai ter umas exigências, as lojas, né, eles vão ter que entregar alguns documentos, e com isso a gente vai conseguir detectar se é um evento falso, ou se foi um evento real, assim. Perfeito. Ó, Bill Dungeon chegou aí atrasado, mas mandou a pergunta dele. Inclusive, galera, quem chegou atrasado vai ter essa live aqui lá no YouTube, beleza? Dá um pulinho lá depois. Exclamação YouTube no chat. Ele perguntou, ela pode falar quantas lojas tem na lista, lojas que tentaram se inscrever para hostear o evento? Aí, quer entregar o... Olha, eu não tenho esse número... A pergunta é quantas lojas na lista, quantas lojas... A gente pode esperar mais ou menos quantas lojas se inscrevendo. Cara, é assim, esse evento, o qualifier, ele é aberto para todas as lojas WPN. Aí é só a gente imaginar quantas lojas da Plane tem no Brasil aí, e tentar ver. E poder imaginar que eu acho que a grande maioria vai querer fazer isso, né? Que vai querer participar, né? Então, por incrível que pareça, não. Ih! É, mas assim, algumas lojas compensam outras. Porque algumas lojas vão realizar mais de um evento. Então, o nosso CG Showdown, que a gente espera aí, sei lá, 180, 200 players, vai acontecer, entendeu? Entendi, entendi. Então, rapaziada, se você está numa lojinha aí, está doido para ganhar vaga, para o showdown, e o teu lojista não está muito afim de fazer, junta oito pessoas aí, e vão fazer protesto na porta da lojinha, tá? Protesta, lava cartazes, para a rua, coloca que... Não, queimar pneu não, queimar pneu não é exagero, você pode até ser preso com isso. Mas faz um protesto ali de leve na loja, entendeu? Fala para a rapaziada, aí enche o saco do lojista para fazer o evento, pô, vocês querem a vaga, é isso, vocês merecem. Sim, é muito importante, assim como você falou também sobre o juiz, né? Tinham pessoas aí falando que, de novo, esse negócio de juiz, e aí é o seguinte, vira um juiz, vai lá oferecer esse serviço para a loja, entendeu? rapaziada. Eu não lembro mais quanto que é, mas eu acho que é 250 dólares por ano, alguma coisa assim, que um juiz paga. Não lembro também. É, eu acho que é alguma coisa assim, que tem que pagar para participar do programa, tem que ir lá participar das palestras, tem que fazer alguns apitos, alguns apitos. Já estão animando no chat aí, professor Raktos. Ó, manda um beijão para a Lili, que está no chat aí também. Ó, 75 dólares. O evento não pode ter mais de 32 players, tá? Tá. Ali, ó, teve uma pergunta aqui também boa, né? Juiz que vai apitar o evento pode jogar? Gente. Não, é, rapaziada. O que que acontece, né? O evento, ele é feito no Event Link, tá? Vamos lá, vai ser o primeiro evento, eu estou abrindo aqui até o meu Event Link para tirar essa dúvida, mas eu não sei, desculpa, estou abrindo aqui, o que acontece, quando o lojista fizer a compra, adquirir o kit dele, ele vai receber um e-mail, vai preencher um formulário, eu vou completar essa planilha, mandar para a Wizards. A Wizards vai criar um evento próprio dentro do Event Link, tá? Para quem não sabe do que eu estou falando, é o sistema que alimenta o Companion, tá bom? Tem os torneios lá, e é por lá que o lojista administra o torneio. E lá tem alguns templates, tá? Do pré-release, do Game Day, do Store Championship, e haverá um City Class Games Qualifier, tá? Com lá os seus requisitos mínimos e máximos. Então, assim, não vai conseguir preencher mais de 32 jogadores, não vai rodar se tiver menos de 8 jogadores, não vai aceitar convidados, só vai aceitar pessoas com Wizards Account, o que mais? E pode ser que lá vai estar escrito real competitivo, e pode ser que lá mesmo tenha um espaço destinado ao Wizards Account do juiz. Mas, até hoje, todos os eventos que eu fiz pelo Event Link não solicitaram para mim, e nem me mostraram um campo qual eu pudesse preencher o local juiz aplicado, tá? Diferente do Air, para quem é mais antigo e lembra do Air, tinha um local que você colocava lá juiz, e até mais de um juiz, né? Podia ter lá. No Event Link não tem. Então, assim, essa pergunta, ela é válida, né? Eu não recomendo que o juiz aplique regra no mesmo torneio, até por questão de, tipo, otimização do torneio, né? Uma vez que o juiz sai do próprio jogo dele e vai apitar, e vai dar uma rula em outra mesa, ele atrasa a própria mesa, atrasando a rodada como um todo. Isso é ruim. Eu lembrei daquele episódio do Chaves que ele vende churros para ele mesmo, sabe? Que ele é o... Ele finge que é o vendedor da barraquinha, aí ele vai e vende churros para ele, aí ele pega o dinheiro, dá para ele, que é o vendedor, aí ele pega o dinheiro como vendedor, compra o churros, aí ele vira, já tem o dinheiro, compra de novo, e fica ali naquela coisa eterna. É isso, rapaziada. O juiz de Magic jogar um torneio de Magic é muito bom, pô. Você senta lá, quando você faz uma pergunta capriciosa, aplica ali um DQ, e está na segunda rodada. É isso. É, então, é complicado. Então, realmente, assim, não indico, tá? Porque seu evento vai ficar uma caca. É isso, é. Para ter um juiz no seu evento que queira jogar, é melhor que o cara jogue. E aí, você se vira aí como o Teó, sabe? Exatamente. É isso. Não é de bom tom. Já que lojas não precisam de juízes, os lojistas vão receber algum treinamento e instrução para suportar o evento, eles já recebem isso, né? Eles recebem isso durante treinamento para se aplicar para a WPN, né? O que acontece, às vezes, é que, por exemplo, o Tiago Seixas é dono da loja de área do Plenalto, só que ele tem uma funcionária chamada Luciana. Luciana? Opa! E aí, assim, você vira e fala assim, vai lá, Luciana, faz esse evento aí, quero nem saber. E aí, você pega e vai para o churrasco na casa do seu amigo. Entendeu? Péssimo, patrão. Péssimo. E aí, quem que fica? Fica a Luciana, que não teve o treinamento. Ah, entendi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encaminhar para o lojista todas as recomendações, dentre elas, treinar os seus funcionários, né? Aham. É isso. Só para responder a Debbie, o R é o Wizard's Event Report, não era isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Era um aplicativo, Debbie. Alguém falou assim, que o R funcionava sem internet, isso era muito bom. Funcionava? Isso era muito bom. Só que o que acontece, eu gosto muito do Event Link pelo fato de ser online, porque o Companion ajudou bastante. Apesar de ter muito o que melhorar, o Companion ajuda bastante. Sim, sim. O R basicamente era o programa que era usado antigamente para você fazer evento em loja, basicamente isso. Onde você botava o resultado, ele já gerava todo o cálculo ali de quem ia ganhando, etc e tal. Esse aqui eu tenho certeza que foi o Tio Vini que mandou. Quer dizer... Tio Lili! Se não foi ele que mandou, provavelmente vai ficar muito interessado nessa pergunta aqui, ó. Pretendem ter live streaming do regional e dos eventos internacionais? Pela CCG? Hashtag... Eventos internacionais? Ué! O Showdown é quase o evento internacional, pô. Quase. Dá vaga para o internacional. Acho que quis dizer regional e showdown, eu acho. Manda um hashtag e vem aí, talvez, né? Não sei. Bom, o qualifier vai depender do lojista, né? Se ele quiser fazer, a gente não tem nenhuma... Nenhum impeditivo. Sobre o showdown, a gente depende aí do local poder, enfim, ter ali a estrutura suficiente. Mas por que não, né? Não temos isso ainda programado, tá bom? Temos aí alguns empecilhos a investigar. É, notícias em breve. Sobre o Mundial e o ProTour, é qual isso, né, rapaziada? Provavelmente vai ter transmissão desses eventos. Se vai ser igual, pior ou melhor do que a gente tinha, aí só Deus e o futuro dirá, né? Enfim. Assim, mas pelo menos o Magic físico, né, não tem o mesmo problema da arena, que é o modo espectador, né? No Magic físico já tem o modo espectador. Inclusive, tem os campeonatos que tu joga que fica 35 o modo espectador ligado em volta da tua mesa ali. Tu quer jogar e tem um calão, um fungão daqui no teu cangote no modo espectador. Tu só falta... Aí o outro quer que adaptaco, né? E o outro quer voltar à jogada, que não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, galera. Paciência. Vamos com calma nesse modo espectador aí do Magic físico, hein, rapaziada? Vamos com calma. Ali rolou um... Não, não. A minha dúvida, nesse caso, se a CCG será a transmissora oficial do Pro Tour esse ano. Não. O que a gente conseguiu foi o direito de classificar os jogadores. Ah, é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí... Correto. Aí, isso aí é... É isso. É isso. É... Ih, rapaz. Olha essa pergunta aqui, Lu. CCG pretende abrir lojas em outras cidades? Estou precisando. Carinha de sapequinha. Ah, pretendessem que pretende, né? Franquia, né? Alô, Roberto? Vamos abrir a franquia aí, pô. Franqueada do CCG. Quem me dera? Ó, o Will Simão perguntou, só pra matar minha ansiedade, começar a me privilegiar, qual o valor do kit por qualifier? Pra quem é jogador, a Lu falou que vai ficar provavelmente entre 40 e 70 reais, né? Isso. Beleza. Seven New Player, novamente, meu querido, aqui, ó. Podem ter outras premiações fora as cartas promo? Fica a critério da loja? Pode, fica a critério da loja. É de se imaginar que a loja vá... Atribuir um valor, ou grande parte do valor, às vezes, a crédito, ou ela vai poder utilizar outros itens. Eu já vi loja no Rio de Janeiro pagando passagem pro campeão. É, também. Churrasco. Churrasco também, mas... Churrasco também, mas isso aí é outra... Sabemos. Vou lá jogar isso daí. Mas dando passagem, por exemplo. Tipo assim, passagem pro campeão e tal. Isso é legal, né? Muito, muito. Antigamente, tinha um torneio chamado GPT, que era um torneio pra classificar pro GP. Aham. Era Grand Prix Tour. Não lembro como que era. Que quem sediava esse evento dava passagem. Caraca, legal. A última pergunta que tem aqui é do Alexandre Weber, meu camarada aí também, produtor de conteúdo. Ele fez uma pergunta muito boa, mas que a gente já respondeu, né? Mas, obviamente, vamos responder novamente, que é se vai poder ou se vai ter eventos paralelos no showdown. A princípio, não é o objetivo, né? Como você falou. A princípio, não é o objetivo mesmo. É. Porque... Ainda mais assim, nesse primeiro ciclo, né, gente? Sim, sim, sim. Vamos fazer... É tudo muito um teste ainda, né? Exato. Vamos entregar o solicitado bem entregue, entendeu? Aham. É isso, é isso. Rapaziada, olha... Pra vocês entenderem, eu sei que muita gente aí que joga Magic há bastante tempo, que tá com muita saudade do Grand Prix, né? Do GP, do Magic Fest. Sei lá, que Deus, que nome que a Wizards vai dar pra esse evento agora, né? Eu sei que vocês estão com muita saudade, sabe? Eu também estou com muita saudade, sabe? Eu quero ver meus amigos do Brasil todo. Eu quero jogar um campeonatinho, um gigante de duas cabeças, um draft, enfim. Quero muito, quero muito mesmo. Um campeonato pauper pra galera do pauper, né, Alexandre? Mas, assim, é como a Lu falou. Esse é o primeiro ciclo. A gente tá dando novamente os primeiros passos aí no Magic competitivo, físico, em loja, o Gathering voltando. Então, é preciso que se entregue tudo muito bem feito com o que eles querem ali a que seja entregue, né? E aí, eu vou falar por mim, tá, galera? Aí, eu vou falar por mim da minha experiência, né? Eu já trabalhei, já tive a oportunidade de trabalhar com as pessoas que estão por trás da organização, desse evento. E, assim, são pessoas que estão sempre comprometidas com não só atender as expectativas, mas exceder as expectativas. Então, assim, eu tô falando como o Thiago, tá? O jogador de Magic que já foi em eventos, que já participou, que já viu a parte de trás das coisas acontecendo. Então, assim, a minha animação... Eu tô muito animado já há algumas semanas, tá? Porque eu sei que o potencial que a gente tem das coisas voltarem, né? Os eventos voltarem e serem ainda melhores das coisas que a gente tinha antes. Então, acontecer coisas mais legais e talvez com mais frequência do que a gente tinha antes da pandemia são muito altas, tá? Então, o que eu posso dizer pra vocês é que eu tenho, assim, uma confiança muito grande de que as expectativas da galera vão ser atendidas e muitas delas vão ser superadas, saca? Então, é meio que aguardar. E, novamente, rapaziada, vocês têm que ter... Vocês têm que ter comunicação. Esse eu acho que é o maior problema, principalmente da Wizards, né? Sempre foi um dos grandes problemas da Wizards, que é a questão da comunicação. Então, assim, lojistas, comuniquem-se com a organização, não deixem nenhuma dúvida, perguntem mesmo, enchem o saco, sejam transparentes com a sua comunidade. Não adianta, cara, querer esconder, porque hoje em dia todo mundo sabe de tudo, entendeu? Então, não adianta. Galera que tá jogando, que tá voltando a jogar agora, ou que vai começar a jogar em loja, galera, pô, vamos ter isso em mente também, sabe? De que, cara, os lojistas passaram aí por um período de dois anos muito difícil, cara, muito difícil. Muitos jogadores já gostavam muito de demonizar lojistas e lojas no passado, né? A gente sabe que, tipo, tem lojas e lojas, né? Mas, rapaziada, a gente tá voltando agora por aquilo que a gente, sabe, mais queria nesses últimos dois anos, que é voltar a jogar em loja, que é estar na lojinha com os amigos, com as amigas, pô, trocando ideias, jogando um Commander, jogando um Friday Night Magic, premiando, pegando cartinha. Então, é isso que a gente tem que ter foco agora, né? É nisso, é no Gathering, na volta à loja e se divertir, torcer, jogar, competir, ou se você não é de competir, torcer pra quem tá competindo, porque você sempre vai ter um amigo, uma amiga que gosta de competir, que é bom, que vai estar ali nas cabeças. E acho que é basicamente isso que eu tenho pra dizer, né? E aí, o que você acha, Lu? É isso mesmo, cara. Ela falou tudo sobre comunicação, né? Da Wizards, né? Tem um site próprio pros lojistas, o qual a Wizards faz vários anúncios e tudo mais. Eles enviam e-mails informativos, tá? Na WPN. Mas, às vezes, alguma informação ou outra não está lá, ou fica ambígua, ou sei lá, tipo, você não leu esse anúncio, ou não viu esse e-mail. Eu também vou me aplicar a enviar e-mail pra todos os lojistas com cada atualização, dando dicas pra melhorar o ambiente, pra melhorar a quantidade de players. Aproveitem esse conteúdo, mesmo que vocês não... tipo, o lojista que não vá participar. Vou compartilhar alguns dos casos de sucesso, algumas coisas. Mas, assim, eu tô falando de Brasil, entendeu? Porque, às vezes, a gente entra lá e tem muito caso que não é daqui, entendeu? Sim. Como eu citei antes, né? A gente tem três meses, não tem tempo de você criar um... um treino na sua loja pro torneio que você vai fazer, que pode qualificar pra tal coisa. Nisso fomenta a comunidade e vai trazendo gente e vai virando uma bola de neve. Isso aumenta e melhora o jogo. E é isso que a gente quer fazer, tá? Foi isso que eu achei de genial nesse programa da Wizards, porque vai conseguir dar voz à região, né? A gente vai gerenciar isso. Eu estou à disposição. Pode ser jogador, pode ser lojista. Entre em contato com a gente porque a gente quer muito que esse evento faça com que a gente esqueça esses últimos dois anos e se divirta bastante. Exatamente. Ó, e só voltando também um pouquinho no assunto que eu tô vendo o meu camarada Ricardo aí no chat falando sobre a questão dos juízes, né? Galera, novamente, Ricardo, eu sei que tu, pô, eu jogava contigo na época do Rio de Janeiro, a gente sempre jogou nas mesmas lojas. Cara, não espere você chegar na lojinha do Rio de Janeiro, nas lojas que a gente costumava jogar, e não ter um juiz apitando o CCG Qualifier. Isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer, tá? Eu realmente não espero que você chegue numa loja no Rio de Janeiro e não tenha um juiz apitando um campeonato. O que a gente abordou aqui, essa não necessidade, essa não obrigatoriedade de se ter um juiz específico ali formado na Judge Academy of Cambridge, é, 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 né? A questão é, é, cara, lojas que são exceção, que estão longe, que abriram recentemente, que ainda não tem uma comunidade grande, que ainda não tem juízes ali à disposição. Outras lojas dos grandes centros, cara, São Paulo, Rio, Sul, não vai acontecer, os lojistas não vão permitir, eu acredito que não vai existir essa questão do lojista não realizar um evento grande como esse sem um juiz. Então, assim, fica tranquilo, isso não vai acontecer, é, é, em vida que segue, é isso, basicamente. Basicamente é isso. Não, não é, se for pensar, são 32 players, tá? É, ele vai conseguir gerir esse torneio, e, apesar de ter falado sobre, é, descreditar a linha de torneios e tudo mais, isso não deve acontecer, porque existem vários mecanismos que a City Class Games adotou pra se assegurar de que todos os resultados são reais. e de que todas as, é, Wizards Account existem, é, a gente tá, a gente tá relacionando isso, é, junto a Wizards, é, e acima de tudo, isso não vai ficar em cargo deles, isso vai ficar em cargo de nós aqui, né, assim como eu abri a, eu, eu, eu estou à disposição de todos, é, também pra esses casos, então, assim, pode vir falar comigo, olha, a minha loja cobrou 200 reais e não fez o evento, sei lá, entendeu? a gente, a gente, a palavra que você falou é muito boa, a gente não vai descreditar todo um evento, todo um novo ciclo, um novo, sabe, uma nova campanha de eventos por causa de exceções, rapaziada, até porque, Ricardo, né, se tivesse VAR no Magic, né, se tivesse o VAR no Magic, muitas pessoas aí que tinham ganhado torneios aí pelo Brasil afora, iam perder o título, iam perder o troféu, né, meu amigo, então, assim, né, nem, não quer dizer que o torneio tem um juiz, quer dizer que aquele torneio esteja, esteja isento de falhas, né, tu sabe do que eu tô falando, né, então, assim, amigo, se no torneio com o juiz, o pessoal já chamou até a polícia, pô, então, amigo, tudo pode acontecer, ai, Jesus, é isso. Mas, é, imagina pra um lojista que tem aí um faturamento, né, mais, mais baixo, ter que pagar 75 dólares por ano pra um funcionário dele ser juiz, pra ele pagar mensalmente esse juiz, pra ele ter, captar dois eventos a cada três meses, entendeu? é isso, vai ter que vender muita cartinha, promo, né, inclusive, a próxima leva aí de cartinha promo, tá, Greater Aoromancer aí, juizada, quem quiser trocar ideia comigo depois, vem no PVT, vem no PVT, mas é isso. Lua, olha, eu tô muito feliz, eu acho que a gente abordou todos os dúvidos, né, falamos bastante sobre evento, inclusive, fomos, é, reforçamos, né, várias vezes, as várias etapas do evento, os vários detalhes, óbvio que sempre vai ficar uma dúvida, uma questão, às vezes, num processo mais adiante, mas o importante é, é realmente deixar pro pessoal, tanto lojistas, quanto jogadores, é, que não deixem de se comunicar, né, isso, lojistas entrem em contato com o evento, com organização, é, tirem todas as suas dúvidas e jogadores entrem em contato com seus lojistas, tirem as dúvidas, não é isso? Correto, também pode mandar mensagem aí pra gente, até mesmo no meu Facebook, pessoal, tiveram muitas mensagens no meu WhatsApp, Instagram, é, eu recomendo que você use os acessos, é, que estão no site, que eu tô vendo muito mais até do que os meus pessoais. não, e que, pô, pessoal, né, vamos ser, pô, convenhamos, né, rapaziada, é um contato profissional, né, rapaz, você não vai mandar um, no PVT da pessoa, na DM, do perfil pessoal dela, a pessoa pode se colocar, assim, à disposição? Sim, mas, pô, aí, aí é outro nível, né, é isso, né? Sim, não tem problema, não, tô super feliz, tiveram várias lojas que já aderiram, tem loja até que já anunciou, é, mas, assim, calma lá, a gente tem tempo, vamos fazer essa divulgação certinha, todo o marketing assim, ó, casadinho, pra alcançar o maior número de players, quem ainda não joga físico, começar a jogar físico, aproveita pra abastecer a sua loja do Challenger Decks, porque agora é a hora, sim, é isso, e vamos junto aí, eu espero encontrar muitos de vocês aí no Showdown, nos LSQs da vida, tô muito animada, muito animada mesmo. É isso, queria agradecer muito a sua disponibilidade, seu tempo, cara, vai bater duas horas aqui que a gente tá conversando, isso também pra galera da comunidade, do chat que assistiu aí, que tá assistindo até agora, ver também, né, pô, a galera se disponibilizou duas horas aqui, uma segunda noite, pra trocar essa ideia com vocês, a galera do chat só tem a agradecer, muito obrigado pela interação, vários nomes aqui de pessoas que eu já conheço há muito tempo, pessoas que eu conheço pessoalmente, pessoas que eu não vejo há muito tempo pela distância, mas que sempre... Pade, né? É, sempre trombo nos eventos, dá uma saudade enorme, várias outras pessoas que chegaram no canal pela primeira vez, seguiram aí o canal, é, se você chegou aqui no canal hoje, veio por essa live aqui, não conheci meu trabalho ainda, é, eu deixei minhas redes sociais agora, se vocês quiserem me seguir, Twitter, Instagram, e o YouTube, nosso YouTube agora voltou a ser o YouTube só de Magic, né, mas aqui na live, galera, eu costumo abordar outros assuntos também, além do Magic, tá, aqui eu costumo tentar fazer um conteúdo um pouco mais de entretenimento, abordando os jogos que eu mais jogo, né, é, então não se surpreendo se qualquer dia vocês entrarem e não estiver falando, ou jogando Magic, tá, mas a diversão é sempre garantida, isso aí eu, eu posso, né, isso aí eu, isso aí eu tenho certeza, a diversão vocês vão sempre, sempre ter, é, e é isso, espero que a gente se veja em breve, né, pessoal, nesses eventos, boa sorte a todos que vão jogar, lojas, lojistas, né, é, aproveita essa oportunidade, como a Lu falou, né, várias vezes, é uma ótima oportunidade para vocês trazerem, é, de volta os jogadores antigos, e criarem uma nova comunidade para vocês, é, aproveita essa oportunidade, não vacilem, é, criem um, um novo, né, um novo cronograma aí, né, de, de trazer a galera para a loja de vocês, é como a Lu falou, né, tem, você pode jogar, fazer um, dois, enfim, três qualifiers, mas você pode fazer os, os torneios que dão vaga para o qualifier, os torneios para, para treinar para os qualifiers, então assim, é, é sobre como vocês vão, 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 vão organizar isso. Lu, quer mandar um, um recado final para a galera? Isso mesmo, é, tô, tô realmente muito contente, porque muita gente interagiu, sim, é, eu posso ver algumas pessoas, assim, no chat, e, que saudade, né, que dá, a Ju, a Lili, o Floresta, lá no começo, o Cabrito, ai, muita saudade de evento, tô louquinha da Silva, de, de, de voltar a essas coisas acontecer, trabalho, melhor impossível, gente, a Chandra, não me deixa mentir, o quanto eu tô feliz. É isso, ó, e, em breve, novidades, é isso, tudo que eu tenho para dizer para vocês, rapaziada, quem, quem me seguir, mandei de novo os links das redes, quem me seguir em Twitter, YouTube, Instagram, em breve, teremos novidades muito legais, aqui no Diário Planeta Alta, só, eu tô muito feliz, cara, porque, cara, vou voltar aos eventos, é o, é o, é o que eu, o que eu mais fazia no meu canal, era produzir conteúdo de evento, e vai voltar aos eventos, eu não tô acreditando, eu tô muito feliz, é isso, é isso. Desculpa que eu não lembrei, aí, do, do, do chat, mas, gente, as pessoas usam os nickes, que eu, o, o, eu boiei, né? Vai tá no YouTube, rapaziada, vai tá no YouTube depois, eu vou, eu vou tentar enxugar o máximo possível essa live, e colocar em capítulos no YouTube, pra vocês poderem, é, é, assistir lá, beleza? Então é isso. Então, ó, aproveitando pra gente encerrar pro YouTube, então, se ficou alguma dúvida, rapaziada, deixem nos comentários, tem lá o site também, vou deixar o link aí, ah, na descrição do vídeo, pra vocês entrarem em contato, com, com, a organização do evento, ou, se vocês tiverem alguma pergunta, vão lá no Perguntas Frequentes, vê se a sua pergunta já tá lá, se não tiver respondido, vocês podem deixar, pode deixar nesse chat aqui também, nesse vídeo, que eu vou passar essas perguntas, pra, pra organização, e respondo vocês nesse vídeo mesmo, e se vocês quiserem ver, mais pessoas indo nesses eventos, deixa o like, compartilha, se inscreve aí no canal, porque eu tenho certeza que, daqui pra frente, vai ter muito conteúdo de evento nesse canal, é isso. Lu, muito obrigado, pela conversa, muito obrigado, pelo seu tempo, e a gente se vê, se tudo der certo, muito em breve, em algum evento por aí, né? Com certeza, Ti, beijão. Valeu!